Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar com o Alessandro, que é o kitneteiro profissional. O canal dele tá subindo bem rápido aí, porque ele tem algumas teorias, ele não loca com contrato de locação, é um contrato de testação de serviço. Ele vai contar pra gente essas vantagens, vai contar a experiência que ele tem na administração de kitnets, que há anos ele administra 21 kitnets, soma no total 26 imóveis. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Mozart. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, cara. É uma honra participar no seu canal aí. Faz tempo que eu acompanho, faz muito tempo que eu vejo seus vídeos e gosto muito. Então, quando você me convidou, prontamente eu aceitei, justamente por admirar o trabalho e tudo mais. Mas, enfim, estamos aqui pra tentar aprender, poder contribuir de alguma forma e tentando aí, batendo a cabeça todo dia, tentando aprender todo dia. Legal. Eu vi que você não entrou com o Alessandro, não. Entrou com o kitneteiro profissional, que é o nome de guerra, né? É o meu nome de guerra. Aqui é o meu nome de guerra. Exatamente. Conta pra gente, como é que você começou a se envolver com imóveis? Eu vi que você tem 21 kitnets, mas são, no total, 26 imóveis, né? Como é que você começou a se envolver com imóveis? Então, Mozart, é até uma história, assim, a minha esposa sempre comenta, né, que os pais dela, historicamente, tinham imóveis, mas sempre tiveram muitos problemas com locação, sabe? Problemas de não receber, problemas com inquilinos. Então, ela sempre comenta que ela cuspiu pra cima, porque ela sempre falou que ela nunca queria saber de locar imóveis, pra você ter uma ideia, quando ela era solteira. Mas aí, a gente começou, a verdade, tudo começou com um pouco mais de cinco anos, né? Apareceu a oportunidade de comprar um apartamento, foi o primeiro imóvel que nós tivemos, um apartamento de três quartos, uma suíte, nós temos até hoje, inclusive. E aí, a gente comprou aquele apartamento, quando eu comprei, inicialmente era investimento, né? Eu não pensava, assim, em ganhar dinheiro com locação, pensei só em investir, principalmente pensando nos filhos, talvez ajudar os filhos quando crescessem e tal, quando se casassem. E aí, eu comprei aquele apartamento e, rapidamente, eu aloquei e eu não tive problemas com a locação. Aí, depois, passou um tempo, a gente comprou um segundo apartamento num condomínio do lado, que é idêntico, que nós temos os dois até hoje. E aí, depois, comprei uma outra casa, aí eu comprei um sobrado, dividi esse sobrado em dois, então eu sempre acreditei já há muito tempo. Eu costumo dizer que hoje existe até uma moda, né? Virou uma moda a questão de investimento imóvel compacto. Mas eu já faz muitos anos que eu vejo isso, esse mercado. Então, a gente até comprou um sobrado, dividiu inicialmente em dois, nós temos até hoje. Depois, pegou uma outra casinha, a parte de baixo de uma casa também, dividimos em dois, onde meu irmão estava morando, na parte de cima, né? Eu dividi em dois a parte de baixo e a gente foi fazendo. A gente chegou a seis kitnets. E aí, compramos mais um apartamento num outro condomínio, de dois quartos, de três quartos também. A gente foi assim, devagarzinho, sabe? Investindo, comprando, alugando, comprando, alugando. E aí, eu fui aprendendo várias técnicas, né? Fui vendo coisas que eu sempre acreditei que eram importantes. E a gente foi devagarzinho tentando desenvolver essas técnicas, esses métodos, esses processos que eu acho que são importantes, que ajudam. E aí, a gente ficou com bastante tempo com seis kitnets. E há dois anos atrás, eu fiz um plano de negócio, né? Eu sou da indústria, então, sou do ramo da indústria. Então, eu trago essa bagagem, sabe? Toda de investimento. Assim como você, eu já investia em bolsa de valores, investia em fundo imobiliário. Sempre tive uma veia nisso. Então, mas eu... Aí, há dois anos atrás, mais ou menos, eu fiz um plano de negócio, vi um terreno. Consegui comprar um terreno de 12 por 20. Terreno bom, de tamanho, tinha duas casas em cima, e eu fiz um plano. Inicialmente, fui no bairro, né? Rodei várias kitnets no bairro. Não tinha muita naquela época, hoje tem mais, mas acho que tem algumas já. E vi uma média de preço naquela região. Eu pensei em construir um imóvel já maior. O plano eram 20, inicialmente. Mas nós fomos mudando, por causa que as financeiras, naturalmente, o que o bolso permite, né? Sempre trabalhando no limite. Fizemos 15 kitnets. Eu tenho o plano de fazer mais quatro nesse terreno e formatar 18, finalizar 19, desculpa, nesse terreno. E aí, nós fechamos, né? Com as seis que nós já tínhamos, mais essas 15, nós concluímos. Aí, fechamos 21 hoje. E temos mais cinco imóveis aí, entre apartamentos e casinhas pequenas, que estão locados, mas aí são outro público. E eu costumo dizer, assim, que eu estou aprendendo muito. Porque o negócio é bem diferente. O negócio que eu sempre tive de imóvel... E esse é o primeiro ponto que eu coloco para todo mundo. O negócio de imóvel que eu sempre tive é um tipo de negócio. Bem claro. As kitnets pequenas, que são duas num lugar, duas em outro lugar, duas em outro lugar, também é um outro tipo de negócio. Agora que a gente construiu 15 no mesmo local, é um negócio completamente diferente. Não tem relação, não tem comparação com as kitnets que nós temos aí espalhadas em bairros diferentes. Eu digo, não tem comparação em relação ao trabalho que dá, em relação a uma série de impactos que tem. Essas kitnets menores, que eu tenho... Menores, não. Elas são até grandes, mas são isoladas, que eu digo. Eu, basicamente, tenho kitnets que eu já não vou mais há um ano. Há mais de um ano. Eu não piso lá. Eu simplesmente não vou lá. Está alocada. São ótimos inquilinos. Não me incomodam. E eu não falo com eles. Eu não tenho trabalho nenhum. Nas kitnets que nós temos agora aqui, essas 15 unidades no mesmo local, nós vamos um dia sim, um dia não. Tem muito problema. Então, a gente tem lá sempre, tanto eu quanto minha esposa, ou algum profissional que a gente tem usado para assistência. Então, assim, é um outro nível de negócio. Mas a história, em resumo, é isso. A gente começou com um imóvel grande, foi para um imóvel compacto, e agora finalizamos. Começamos há dois anos atrás, há mais ou menos uns quatro, cinco meses, finalizamos as 15 unidades. Mas essas 15 também, eu fui terminando, eu terminei quatro, aloquei quatro. Fiz mais quatro, aloquei mais quatro. Depois fizemos mais três, alocamos. Mais duas, alocamos. E as últimas duas. Então, foi sempre assim, sempre alocando, até por causa da questão financeira, para poder ter entrada e ajudar a pagar as contas com os aluguéis que vinham entrando. Não sei se você assistiu o canal de todo mundo que fala disso, mas você fez praticamente tudo certo, cara. Até agora eu não vi nenhum erro que você cometeu, você realmente foi profissional, fez tudo direitinho. Um erro que a maioria das pessoas cometem, quando vai construir muitas, é querer construir todas de uma vez. Inclusive eu cometi esse erro. Então, você foi fazendo de blocos, né? Aí, o aluguel dessas que você aprontava já é te ajudando nas outras, né? É, eu, na verdade, se eu pudesse fazer tudo como vocês fizeram, talvez eu tivesse feito, mas não permitia, né? O de bolso não permitia. Então, o plano já era, sempre foi fazer assim. Na verdade, quando eu comecei, Mozart, o meu plano, que eu tinha estabelecido as metas junto com a família, foi... Eu até contei no canal, né? Para fazer essas metas, eu tenho 40 anos, eu trabalho, eu tenho já uma vida, eu tenho outra empresa, eu trabalho numa multinacional. Então, eu tenho já uma vida estabelecida. Eu até poderia tentar, não sei o tamanho dos fatos que eu teria, fazer com recursos próprios. Seria muito difícil, mas talvez eu conseguisse. E, pelas minhas contas, eu ia demorar de 3 a 4 anos para fazer todo o plano, né? Todas as kitnets que eu queria fazer. Sabe, colocando recursos... E nesses 3 ou 4 anos, eu ia ter bastante privação, naturalmente. Você precisa de privar de muita coisa. Privar de viagem, de festa, de... Enfim, da vida social, muitas vezes, para você... Conseguir injetar recursos para construir. Talvez fosse possível. Mas eu não quis passar por isso. Eu até fiz um vídeo no canal, se alguém quiser dar uma olhada. Eu fiz sem injetar recursos. Eu consegui comprar o terreno, né? Naturalmente, eu comprei o terreno à vista. Mas eu não tinha dinheiro para construir. Eu construí as 15 kitnets através de empréstimo bancário. Eu fiz empréstimo vinculando o empréstimo a esses apartamentos. Eu comentei com você que eu tinha. Fiz conta para vender. Eu explico no canal certinho. Pensei em vender os apartamentos para construir. Mas eu fiz as contas. Você tem uma ideia? Um dos meus apartamentos é alocado hoje por R$ 1.600. Desconta R$ 300 no condomínio. Só para R$ 1.300. Então, esse apartamento me gerou um empréstimo de R$ 120 mil. Que eu pago hoje R$ 2.400. R$ 2.400 e pouco. Eu vario um pouquinho, mas R$ 2.400 e pouco. Então, eu coloco somente R$ 1.000 e poucos reais. Se eu vender esse apartamento, eu não ia ter a dívida de R$ 2.000 e pouco. Mas também não ia ter os R$ 1.300 de aluguel que eu continuo recebendo dele. Então, eu fiz essas contas e decidi, ao invés de vender o apartamento, fazer um empréstimo vinculado ao apartamento para construir. Então, eu fiz isso duas vezes. Aí, o plano inicial era construir quatro, parar. Depois, pegar um folha e construir mais quatro. Pegar um folha e ir construindo em blocos. Esse era o plano inicial. Mas, eu fui mudando. O que aconteceu? Quando eu terminei de construir as quatro, uma pessoa familiar, meu, não vou falar, um familiar me falou, olha, você não quer dinheiro? Ele falou, eu tomo dinheiro no banco. Você não quer dinheiro? Você me paga 1%. Ele viu o negócio, ele gostou. Uma pessoa que confia em mim. Eu falei, claro, por que não? Ele injetou capital e eu, inclusive, estou pagando para ele mensalmente hoje a 1%. Então, ele estava ganhando lá 0,35 na poupança, 0,25 na poupança. Hoje, eu pago 1% ao meio para ele. E, para mim, foi bom porque eu já finalizei a obra. Então, foi me ajudando. Depois, eu também ia parar nas oito. Porque é quatro embaixo, quatro em cima. A gente tem na capa do vídeo aí. Aí, eu falei, ah, vou... Falei para a minha esposa, né? O vizinho do lado do meu terreno cedeu uma parte do terreno dele para eu colocar a betoneira, sabe? Então, eu falei, se eu perder isso, quando eu for construir de novo, eu vou ficar com todo o material no meio dos inquilinos. Aí, eu decidi. Falei, vamos em frente. Fiz um outro empréstimo do outro apartamento. Só que eu fiz um pouquinho maior. Primeiro, eu tinha feito 60 meses. Aí, o segundo, eu fiz em 84 meses. E aí, construí as demais unidades, né? Com esse recurso que eu... E ainda, eu tive um problema, né? Porque, como eu falei, eu terminei... Eu comecei há dois anos atrás, antes da pandemia. E terminei esse crédito, aí, 15. E terminei há uns quatro meses, três, quatro meses atrás. Ou seja, depois da pandemia. Então, você pode imaginar que eu peguei toda a alta do preço. Então, o meu planejamento inicial era com o preço. No final, eu levo assim... O custo subiu muito. Muito mais do que eu havia planejado. Tanto o custo de material, que eu... Se fosse estimar, subiu a 40, 50%, pelo menos. Algumas coisas subiram muito mais do que isso. E a mão de obra também subiu. Eu fui subindo, porque meus pedreiros cuidaram muito barato. E eram excelentes pedreiros. Eu acho que, de forma justa, eu achei que fui acertando a condição para que eles também ganhassem um pouco mais. Mas, no final, ficou um custo razoável. Mas, enfim... Foi assim que eu consegui concluir as 15. E aí, como eu falei, eu quero fazer mais quatro. Mas, agora, realmente, parei. E vou dar uma descansada, um fôlego bom. Não só tanto um fôlego financeiro, mas também é muito cansativo. Se eu estou com a obra, você sabe. Eu ia todos os dias de manhã, de tarde, na obra. Então, foi cansativo. Família inteira, em função disso. Meus filhos. A gente achou, vamos dar uma parada. Vamos dar uma tranquilizada agora. Daqui, mais ou menos, ano que vem. Daqui dois anos, a gente volta e conclui o negócio que a gente vai fazer. Então, você trabalhou realmente com números. Porque, assim, o que a maioria faz? Eu sou o mais parecido com você. As pessoas querem ter todo o dinheiro para poder fazer tudo. Obviamente, não é todo mundo que tem crédito. No seu caso, você fez aquilo que os americanos chamam hipoteca. Aqui no Brasil, não se usa muito esse nome. Mas você fez isso. Quando vincula empréstimo ao imóvel, o empréstimo, você consegue a taxa muito mais baixa. Então, você tinha imóvel. Você tinha tudo a seu favor. Mas, mesmo assim, muita gente não faria. Eu sou da mesma opinião. Porque você tem que saber usar o seu capital. E o seu crédito também. Se você for esperar você ter dinheiro, igual você falou. Você esperar o quê? Três anos? Três a quatro anos para eu fazer recursos próprios. Mas hoje, eu emprestei para cinco anos. O primeiro empréstimo foi para cinco anos. Já paguei mais de um ano do primeiro empréstimo. Quase está indo para dois anos já. Então, faltam três, está quitado. O segundo empréstimo eu fiz para oito. Porque eu queria ter um pouquinho mais de fôlego. Financiar para não ficar tão apertado com os aluguéis. Então, aí eu joguei para oito anos no segundo. Já paguei quase um ano. Então, assim, daqui cinco anos já fica mais tranquilo. Daqui sete anos eu fecho. Aí, realmente, eu estou em uma condição mais tranquila. Mas a opção foi exatamente também por isso. Para não ter que começar a obra, parar de pensar o pedreiro. Como eu falei, a equipe era excelente. Você pensa a equipe. Depois você não consegue mais encaixar no cronograma a mesma equipe. Então, foi por tudo isso que eu tomei a decisão de ir por esse caminho. Como eu sempre falo. Eu fiz, eu tomei uma decisão consciente. Apesar que eu levei o susto do aumento dos materiais. Que refletiu muito o meu planejamento. Eu não esperava isso. Mas, mesmo assim, eu fiz tudo com muita cautela. E eu pesei os riscos e tudo mais. Eu sempre digo para as pessoas. O empréstimo é interessante? Eu acho que sim. Só que você tem que ter planejamento. Você não pode ir lá e fazer o empréstimo. Porque vai que eu fizesse o empréstimo e eu não conseguisse terminar a obra. Aí eu ia ter um problema grande na mão. Porque eu ia ter a dívida e não ia ter os alugueles para ajudar. Então, eu fiz isso com muito cuidado. Com muita cautela. E quando eu fiz o segundo empréstimo. Já foi um pouquinho mais arriscado para mim, financeiramente falando. Eu já estava com o negócio rodando. Então, eu já tinha. Estava com tudo na mão. A equipe. Eu confiava na equipe. Eu sabia que eles iam me deixar na mão. Eu sabia já o preço dos materiais. Já foi depois da alta dos preços. Então, eu tinha uma... Não vai subir mais que isso. Não é possível. Isso não vai parar o país. Então, eu fiz tudo um pouco mais consciente. Mas, mesmo assim, tudo com muito planejamento. Eu acho que não dá para fazer empréstimo sem ter confiança que você vai conseguir terminar a obra. O problema é esse que eu vejo. É a pessoa ir lá e fazer o empréstimo e não conseguir terminar. Eu passei por isso aí. É um medo danado, né? Deu tudo certo. No meu caso, deu tudo certo. Graças a Deus. Não sei, eu também. Agora, o seu fluxo adivinha dos imóveis, cobre a despesa financeira e sobra alguma coisa, acredito, né? Sim. O primeiro é muito justo. Na verdade, sim. No meu planejamento inicial, sobrou um pouco. Era para sobrar um pouquinho só. Bem justo. Porque eu queria pagar menos tempo. Por isso que eu fiz assim. Fiz cinco anos. Só que eu consegui subir um pouco mais o aluguel. Eu fui conservador no plano de aluguel. Então, baseado no mercado ali, eu fui conservador. Inicialmente, eu projetei um aluguel de R$800,00 com água e luz. Eu consegui subir R$50,00 por unidade. Então, parece que é pouco mais de R$400,00 a mais. Sabe? Agora, eu consegui subir mais um pouquinho. Mais R$30,00. Então, já faz... Sabe? Aí, isso ajuda. Parece que para mim não é pouco. R$400, R$500,00 para mim é bastante dinheiro. Então, eu tenho conseguido até nas outras unidades sobrar um pouquinho mais. E dar um fôlego. Apesar que a gente ainda está em fase final. Nós terminamos, está tudo alugado. Só que sempre tem coisas que nós queremos melhorar. Que eu preciso melhorar. Então, a gente ainda está gastando. Agora, com um pouco mais de cuidado. Eu não preciso gastar mais nada. Mas são melhorias que eu posso programar. Então, mas o que eu quero fazer? Eu quero aplicar e deixar o negócio mais automático. O negócio mais automático. Hoje, a gente faz bastante visita, etc. A gente faz bastante visita, né? As unidades. E a gente quer deixar um pouquinho mais solto. Porque hoje, para mim, nesse momento, eu digo para vocês. Sendo bem aberto. Nós temos bastante trabalho no negócio. Eu toco eu, minha esposa. Toco com os meus filhos. Meu filho tem 15 anos. Me ajuda bastante. Antes de minha filha trabalhar, ela estava me ajudando também. E nós temos bastante trabalho lá. Poderíamos pagar alguém? Poderíamos. Essa seria uma opção. Mas aí, eu não teria a rentabilidade suficiente que eu preciso. Então, a gente opta em fazer muita coisa hoje para melhorar a rentabilidade. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho naturalmente. O que eu digo, assim, para o pessoal é o seguinte. Não acho que seja um negócio ruim. Se eu achasse que é, eu não estaria investido nisso. Naturalmente, não pode estaria investido nisso. Porém, tem que entrar sabendo que não é alugar e deixar lá. Vai ter que ter algum cuidado. Vai ter que estar... Especialmente se você tiver mais unidades. Você vai ter um pouco mais de trabalho, na minha opinião. É, eu vejo as pessoas falando, não, a renda passiva. Aí, quando eu digo que não, eu vejo muitos comentários, assim. A gente tem que ignorar alguns comentários, né? Mas vejo, ah, na minha opinião, você está arrependido e tudo. Eu falo assim, não, não estou arrependido. É porque é fato, dá trabalho. Por exemplo, aqui, acho que foi quinta-feira. Teve uma tempestade, choveu granizo. Aqui tem umas ventaninhas, assim, que descobrem as casas, sabe? Aí, assim, a casa da tia da minha esposa, ela mandou o vídeo lá. Caiu tudo as telhas de cima da casa. E as kitnets, eu pensei assim, rapaz, será que vai cair? Ou voar, alguma coisa assim? Não aconteceu nada, exceto que a calha não se saiu bem. No canto, vazou. Ainda bem que é de PVC o forno. Então, o que acontece? Estou atrás de calheiro. Aí, não, amanhã, depois. Não, eu ia viajar, mas não vou. Entro em contato. Não conseguiu calheiro ainda. Então, assim, se tiver outra chuva violenta, não sei se vocês escutaram o trovão que bateu ainda agora, pode ser que vaze de novo. Então, eu estou atrás dele. Ou seja, não tem essa passividade igual um fundo imobiliário. Dá trabalho. Mas não significa que é arrependimento de maneira nenhuma. A gente tem um canal, não é, para isso? Você não alerta as pessoas no seu canal de todo o trabalho, de todo o benefício, não é? Com certeza. Eu acho assim, nossa obrigação, assim que está tentando ser público, né? E tentando ajudar as pessoas de alguma forma, tanto como você, com os colegas ali, é também de mostrar o estado. As pessoas, eu acho assim, como eu sempre falo, é um negócio interessante. Eu não estaria nele. Eu estou nele por uma opção. E eu continuo nele por uma opção. Mas, eu tenho consciência do trabalho que eu estou tendo. Então, as pessoas devem entrar nele, se quiserem, sim. Mas, conscientes, eu acho que essa é a nossa obrigação. O que acontecerá? É como eu sempre digo, talvez se fizer duas kitnets, talvez você não vai ter tanta dor de cabeça. Três, né? Eu sei que bastante gente tem. Agora, se você optar ali e ter várias no mesmo local, eu acho que você vai ter dificuldade. Porque, assim, é muita gente morando, né? Eu sempre falo. Uma coisa que ninguém fala é o lixo. O lixo para nós aqui é um karma, é um drama. Literalmente, um drama. E lá nas nossas kitnets, fazem 100 litros de lixo por dia. Isso, 100 litros de lixo por dia. Mais ou menos um saco de 100 litros por dia sai de lá. Então, alguém tem que cuidar disso, né? Ou eu ponho alguém para cuidar. Não adianta querer... Nós já tentamos várias coisas, várias coisas. Eu fiz uma lixeira grande, o pessoal ia lá e colocava. Tinha muito cartador de papel, o pessoal vinha, abria os sacos de lixo, pegava os recicláveis, ficava aquela... Você não tem noção. É comida no fundo da lixeira, assim. Estou falando de... Você imagina de 100 litros de comida largados no fundo da lixeira. De restos de lixo. Então, um nojo. Nós tivemos que, muitas vezes, eu e minha esposa ir lá, eu, né? E catar aquilo com luva. Porque vai fazer o quê? Algum morador vai catar isso? Não. Então, nós tivemos que ir lá catar. Aí, eu fiz isso algumas vezes e parei. Hoje, eu coloquei a lixeira lá para dentro. Então, o lixo fica lá para dentro. Às vezes, eu coloco as sacolinhas dentro do lixo. Eu pego aquele saco grande e levo para o lixeiro e ponho num saco grande. Aí, os recicladores chegam, eles fazem a mesma coisa, porque não tem como impedir. Abre, só que fica dentro do saco grande. Então, o nosso trabalho melhorou muito. Mas, hoje, eu tenho a obrigação de ir lá, dia sim, dia não. É uma coisa que eu não tinha planejado isso. Mas, enfim, é uma responsabilidade que eu assumi. Ou eu, ou alguém que vai ter que ir lá sempre um dia sim, dia não, para colocar o lixo. Você tocou num ponto interessante, porque, assim, eu ia te perguntar por que você falou isso. Eu tenho umas noções, mas era só para você falar. Por que num lugar que tem três kitnets, você não ia há um ano e num lugar que tem 15, você tem que ir constantemente? Justamente por essas questões de comunidade, né? Exatamente. Por exemplo, se você tem um ambiente de 15, você tem ali, quer queira ou quer não, os vãos da escada, tem uma área ali que as pessoas andam e também alguém tem que limpar, não é isso? Sim. Nós lavamos a calçada a cada duas semanas. A cada uma semana a gente lava a calçada. Você falou, toda a área comum, nós até colocamos, pedimos para os moradores cada um lavar. Era a ideia inicial. cada um cuidar do seu um metro e meio, do seu três metros quadrados na frente da sua porta ali, que é isso. Três por um dá três metros quadrados. Mas, assim, muitos trabalham o dia todo, só estão em casa no final de semana, às vezes nem estão, estão viajando. Então, não dá para você contar com isso. A obrigação é nossa da área comum. Então, a gente tem que ir lá, tem que lavar todo o problema que dá. E é o que você falou, é uma área coletiva, tem muita gente. Então, o esgoto é maximizado, ou seja, tem muito mais esgoto. Tem muito mais, você falou, a água da chuva, como é um ambiente, um grande empreendimento, a água da chuva é maior, porque é muito espelhado, você vai ter que concentrar numa calha, como você falou. Então, tudo é maximizado, tudo é maior do que o normal. Então, você tem essa proporção de trabalho da mesma forma. E o que você falou ali da chuva, eu até lembrei. hoje, eu estou mais tranquilo, mas sempre, assim, quando ele startou o negócio, assim, que largou, que foi, toda chuva que estava, eu ficava esperando o telefone tocar, falando sério. Toda chuva que estava, eu ficava olhando o telefone, até alguém vai me ligar, quem vai me ligar. A primeira chuva que deu na nossa kitnet, isso eu lembrei agora que você falou, encheu a parte de trás do quintalzinho que tem no ralo, e entrou a água dentro da kitnet de uma inquilina, e só estava lá morando menos de um mês. assim, mais ou menos uns 5 centímetros, 10 centímetros de água dentro da cama dela. Ela me ligou, era umas 9 horas da noite, eu fui lá, abri o ralo, correndo com chuva, cabeça ali, aquela arcoeira, aí foi parando de chover e foi. E aí, eu até quebrei o muro de um lado, porque era estranho, porque tinha uma kitnet que não parava a água, uma kitnet parava, e outras duas não paravam, era só uma. Só que o penamento é o mesmo. Eu falei, mas não faz sentido isso, como é que pode? A de lá não para, aqui para, enfim, mas aí foi naquela correria, depois, uma semana depois, eu pedi para o pedreiro quebrar ali o T, foi feita uma caixinha no lugar do T, é uma coisa que eu recomendo, caixinha no lugar do T, não tem muita conexão, muita caixinha no esgoto, e foi subido no fluvial, mas uma caixinha especial ajuda muito. E aí tinha um plástico, eu tinha esquecido um plástico dentro do canto, então eu estava parando toda a água, voltando. mas por causa daquela experiência, sempre que chovia, eu ficava, vou me ligar, vou me ligar, vou me ligar. Mas agora eu acho que estou mais tranquilo, acho que não estamos tendo grandes problemas mais com a chuva. E eu, fora o problema que não era para ter, que é esse da Calha, o que ainda aconteceu? A chuva, como é Blindex, foi uma tempestade, na verdade, né? Entrou água embaixo da porta, entendeu? Aí que mostrou, molhou tudo aqui, simplesmente lutando contra a chuva, chovia, eles falavam para fora, chovia, então o que eu vou fazer? Eu já tive uma casa assim, tem umas borrachinhas de poro embaixo, vou ter que comprar e tampar, então vai aparecendo problema. E uma coisa, não sei se me deixou escapar, você falou que começou com apartamentos, depois foi para a kitnet, você tem alguma casa? Eu tenho um casinho de dois quartos, vai ser pequena, vou pular. Você realmente falou, qual que você acha a diferença de uma kitnet, por exemplo, ter duas, três kitnets para ter uma casa? O que você pensa de o que é bom em um e o que é ruim em comparação um com o outro? Então, eu acho que muda o público, casinha popular de dois quartos, normalmente você pega uma família, é o normal, não é uma regra, mas é o normal, você tem uma família, com filhos, um pai, uma mãe, às vezes trabalham, e nesse caso, nesse caso, tende a ter um pouco mais de estabilidade, costumo dizer, se bloca para dois, três anos, além disso, eu tenho uma outra opinião, quando a pessoa sempre pergunta, kitnet imobiliado ou sem imobília? Eu acho que imobiliado rende mais, é mais rentável, na minha opinião, você consegue agregar um pouquinho mais de valor e cobrar um pouquinho mais, porém, na minha visão, é um pouco mais instável o público, o público circula mais, ele vem com mais facilidade, da mesma forma, ele vai embora com mais facilidade, uma casa que o cara tem mudança, sabe, que ele tem que colocar os móveis dele, ele pensa, às vezes, duas, até três vezes antes de procurar um novo lugar, ou para facilidade de cidade, sabe, um inquilino de kitnet que está na imobiliada, vem aqui, está lá, um convite para trabalhar no Mato Grosso, ele olha para você e fala, estou indo, tchau, quanto é a multa, tal, o negocio é certo aqui, estou indo embora, às vezes fica um mês, dois meses, paga a multa e vai embora, nós assim, hoje nós temos uma média nas casas de mais de três anos locadas, até mais, eu tenho apartamentos com, eu acho que estou indo há quatro anos com o mesmo inquilino, que eu não vou lá, não é imobiliado, eu não apareço lá, porém, a kitnet, nossa média, hoje é seis meses, e eu acho que é uma média boa agora, viu, porque já foi muito mais baixo a kitnet imobiliada, a kitnet sem imobiliada, que eu tenho, a kitnet sem imobiliada, também é um pouco mais alta, acima de um ano aí, mas a kitnet imobiliada, roda muito, muito, para você ter uma ideia, eu tenho uma inquilina hoje, das que começaram, apenas uma inquilina, que já mudou de unidade, inclusive, o resto, todo mundo, 100% das unidades, já foram trocadas, e algumas unidades, já foram indo para a quarta troca, quarto morador morando, então, circula bastante, e não é que é ruim não, viu, o pessoal gosta de morar lá, quando sai, eu pergunto, algum problema que você queira me contar, alguma coisa que você não goste, tal, não, não tem problema, é que a gente vai mudar de cidade, ou vai para uma casa maior, vários motivos, já fizemos os moradores saírem, outra coisa também, eu não chamo de inquilino, eu chamo de morador, nós temos, a gente não trabalha, como você sabe, com lei de colocação, com lei no inquilinato, então, eu não gosto de chamar de inquilino, a gente tenta, acaba saindo, infelizmente, mas a gente está sempre tentando mudar ali, chamar de morador, não de inquilino. A gente vai chegar lá, eu tenho uma opinião sobre isso, sabe o que é? Embora o investimento da casa, esses tópicos que você falou, eu achei massa, informou bastante gente, agora, outro ponto que eu vejo, além do retorno da casa, ser um pouco menor sobre o investido, ela tem uma vantagem, embora tenha esse ponto, ela tem uma vantagem, no meu ponto de vista, ela é um patrimônio de melhor qualidade, ele pode não gerar uma renda maior, mas é um patrimônio de melhor, porque se você precisar vender, eu acredito que seja mais fácil você vender uma casa, do que, por exemplo, no meu caso, cinco, não sei, 15 kitnets, por exemplo, pouquíssima gente vai pagar o valor que você vai gastar para construir isso, para comprar, eles vão querer comprar, talvez, a metade do preço que se gastaria e tudo, se você conseguir vender, né, agora imóvel, eu imagino que ele já é um patrimônio melhor, por quê? Uma casa, por exemplo, porque você tem um mercado maior para comprar, né, o que você acha disso? Faz sentido para você? Não, faz todo sentido, faz todo sentido sim, eu sempre pensei nisso, né, eu fiz esse patrimônio que eu comentei, e eu sei que a liquidez dele é muito baixa, quase, é muito difícil vender, eu teria que pegar o investidor interessado nesse tipo de negócio, e o que você falou, o investidor vai querer pagar um valor abaixo do mercado, faz parte do processo, então eu concordo com você, sim, 100%, além disso, eu acrescentaria o seguinte, aqui na minha região, eu sempre falo isso, está brotando o que tinha na terra, literalmente, eu estou nisso há bastante tempo, então eu até me assustei recentemente, eu sempre estou fazendo pesquisa de mercado, constantemente, eu visito as sentinete da concorrente, não para criticar, de jeito nenhum, mas para ver se o meu serviço está ok, se eu preciso melhorar alguma coisa, concorrente, pesquisa de mercado, e tem assim, me explotei, esses dias eu estava andando de carro, passei duas partes do meu prédio, e o prédio saiu, literalmente, por todo o chão, subiu do nada, eu nunca tinha visto, de repente eu vi aquele prédio, deve ter umas 8 idades ali, eu estou para ir lá visitar, falei já com o proprietário, também me apresento, falo a verdade, falo, eu estou aqui para colaborar, se puder ajudar de alguma forma, conte comigo, sempre está disposto a ajudar, quem puder, mas é também para entender como é que está o mercado, como é que está o preço dele, o que ele oferece, o que não oferece, para poder concorrer, de uma maneira igual, de uma maneira justa, sem nada de errado, mas sobre casa, que você perguntou, eu tenho também uma outra opinião, os mercados mudam, a gente tem que considerar isso, hoje nós temos uma situação, a tendência, eu sempre concordo, que é cada vez mais compacto, mas, à medida que todo mundo, vai indo para o imóvel compacto, o mercado vai ficando mais caro, vai ser mais rentável, para o outro lado, entendeu, então hoje em Curitiba, eu fui procurar casa, meu irmão comprou uma casa, agora eu fui procurar a casa, que é lugar durante a obra, durante o processo de financiamento, eu me assustei, você não acha casa, casa em Curitiba, que você alugava por mil reais, hoje você não acha por menos de três mil, nos bairros que eu olhei aqui, subiu muito, e o que eu sempre falo, o mercado, ele sempre vai se igualando, se você baixa demanda, o preço sobe, o kitnet é a mesma coisa, pode ser que, quando a gente invista em kitnet, que daqui a pouco, o preço da kitnet baixa, porque a concorrência faz isso, eu sei que as pessoas, ah, mas eu vou oferecer mais, mas gente, chega um ponto, que você vai ter que oferecer muito mais, para o cara pagar um pouquinho para você, é assim que o mercado funciona, ninguém vai pagar o dobro, para morar, porque você oferece, uma coisinha ou outra a mais ali, então, o mercado que manda, não é a gente, sabe, eu, por isso que eu tenho tentado falar no canal, sobre variedades de imóveis, sabe, igual eu te perguntei de casa, vou logo te perguntar daqui a pouco, sobre outros tipos de imóveis, por quê? Justamente, as pessoas ficam focadas em kitnet, 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 mas as coisas mudam, às vezes um imóvel melhor, um, que eu estou de olho, que na minha opinião, hoje, vou até fazer um vídeo, em breve, imóvel comercial, a depender de onde você constrói, ele pode ser muito mais rentável, do que um kitnet, muito mais, a minha experiência, por exemplo, numa sala comercial, minha que eu tenho, menor que minha kitnet, o banheiro, mais simplesinho, porque não tem chuveiro, não tem box, não tem nada, só tem um vaso, é um lavabo, basicamente, mais que o dobro do aluguel, ou seja, onde que é ruim isso? Quem que acha ruim? Por que não se fala de imóvel comercial, por exemplo? sem dúvida, uma curiosidade, Mozart, que eu falo sempre, para você ver como é real o meu pensamento, o desenho das minhas kitnets, se quem quiser entender, está lá no canal, a planta delas, eu fiz kitnet de comprida, elas têm, em resumo, 3 por 9, 27 metros quadrados, com lavanderia, e banheiro individual, e um terreninho, mas elas foram feitas com esse layout, por quê? Porque se um dia o mercado mudar a tal ponto, eu posso tomar a decisão de abrir uma parede, uma porta entre duas, e formar uma casa de dois quartos com suíte, então eu tenho essa condição no futuro, se eu ver que o mercado está migrando para isso, por que não? Eu não tenho problema nenhum com isso, em mudar de estratégia, claro, eu acho que não vai acontecer isso, pelo menos a médio prazo, mas eu estou olhando o mercado, o que me interessa é o rendimento, eu vou para onde, como você falou, eu não tenho sala comercial, mas se eu achar essa oportunidade de ter uma sala comercial com rendimento melhor, não tem nada de errado com isso, eu iria com o olho fechado, barracão, o pessoal fala muito barracão industrial em Curitiba também, se for com uma empresa, são investimentos diferentes, e agora eu queria que você falasse para a gente o que você sempre fala no seu canal, como é que você trata o seu, como você diz, morador, como é que é essa relação? Porque eu faço o contrato de locação, é o que eu acho que 99% faz, como é que você trabalha? Então, eu também, por muito tempo eu trabalhei com o contrato de locação, nos imóveis, e nos imóveis que não são mobiliados, eu continuo trabalhando, então eu tenho o contrato de locação, mas, quando eu comecei a estudar esse negócio de kitnet, um advogado de São Paulo, de Teveiro também, por Alcione de Miranda, ele me apresentou, ele teve uma reunião, ele me apresentou um modelo, ele que falou desse modelo, que é o modelo de gestão de serviço e kitnet imobiliada. Eu, quando escutei aquilo, eu fiquei bastante interessado no modelo, e eu comecei a estudar. A gente fez até uma consultoria com alguns colegas, tal, para entender melhor, e eu comecei a procurar, a ler sobre o assunto, cheguei em algumas imobiliárias de São Paulo, grandes imobiliárias de São Paulo que trabalham nesse método já há algum tempo, com lofts imobiliados, com apartamentos imobiliados, a prestação de serviço. E aí, cheguei num prédio, um famoso prédio de São Paulo, acho que melhor não falar o nome, mas todo mundo deve conhecer aí, um prédio enorme em São Paulo, que só trabalha com esse método de proteção de serviço. É um grande empresário brasileiro, o cara é fera, e eu nunca conversei com ele, mas conversei com a administração, com o administrador desse método, a oportunidade de falar com ele, e entender um pouquinho melhor como é que funcionava esse método. E eu falei, para mim, essa é a tendência. Na minha opinião, não é uma coisa ainda estável, mas é uma tendência que eu acho que logo muita gente vai migrar para isso, na minha opinião. A lei permite isso, está bem claro para mim que a lei permite, tem alguns cuidados que eles são tendo a precisão de serviço, mas enfim, qual que é a principal diferença? Eu explico isso lá em alguns vídeos. Quando você, no meu caso, se você coloca a sua kit match, você transfere a posse de imóvel para o seu inquilino. Então, naquele período de contrato, você, proprietário, não poderia nem entrar lá sem autorização. não pode nem entrar sem autorização. Seria uma invasão de domicílio e poderia ser passível até de reclamação judicial, até polícia, no caso. Seria perfeitamente possível chamar polícia. na pressão de serviço, não. É como se fosse, a gente chama de alojamento, é similar a um hotel, uma hospedagem. Então, naquele, você não transfere a posse de imóvel, você fica com a posse de imóvel com você, o proprietário. O morador, ele é como se fosse um hóspede por um tempo determinado naquele ambiente, mas você continua sendo responsável pelo ambiente. Então, qual é a principal vantagem, na minha opinião? É a questão do possível despejo. Tudo é a principal vantagem, porque, na lei do inquilinato, a única forma de você remover o inquilino é através de uma ação de despejo. É a única forma legal que existe. Não existe nenhuma outra forma legal. ou acordo entre as partes, perfeitamente possível, e acho que é a melhor forma, na minha opinião, ou ação de despejo. Só que a ação de despejo é uma coisa complexa e cara. Você precisa pagar a fiança e juízo, depois você recebe de novo o calção de juízo, você precisa pagar os honorários do advogado, você precisa, e depois esperar o tempo que o juiz vai dar a liminar ou vai querer ouvir a parte, enfim, pode demorar até seis meses se não sair por liminar. Então, eu sempre tive muito medo de ficar com o inquilino na minha kitnet seis meses sem pagar. Graças a Deus, eu nunca tive isso, mas eu sempre tive muito medo disso. Então, quando eu vi esse modelo, eu falei, pronto, aqui meus medos acabaram. Porque nesse modelo, legalmente falando, se o cara não paga, você teria direito, eu não pretendo fazer isso nunca, deixo sempre claro isso, você teria o direito até de remover as coisas como se fosse um hotel. se você não paga num hotel, o dono do hotel vai lá, pega as suas coisas, deixa uma linha lá pronta na recepção, você vem, pega e vai embora. É assim que as coisas funcionam. Ele tem a chave, ele pode entrar, os funcionários entram, pegam as coisas com cuidado, com testemunha, etc., e fazem isso. Se você está, esse prédio de São Paulo mesmo que eu estou te comentando, tem uma fechadura eletrônica nas portas. Então, se você não paga, se não me engano, é cinco dias depois, a fechadura tranca. Mesmo se você esteja lá dentro, a fechadura, a tua chave perde o efeito. Então, se você saiu, você não consegue voltar. Se saiu, você não consegue voltar. Então, é inevitável que o cara vai sair em algum momento. Aí, inclusive, nesse prédio, tem academia, tem outros serviços, o cara tranca tudo, bloqueia tudo. Então, eu vi isso como uma vantagem. Por quê? O meu método de deslocação sempre foi baseado em alguns critérios. eu costumo dizer que o meu inquilino ideal, ele pode alugar no meu imobiliário, ele pode alugar de qualquer forma, porque ele tem renda, ele não tem restrição. Então, eu sempre trabalhei com uma série de requisitos que eu checava antes de deslocar. E cada vez está ficando mais difícil de achar o inquilino. Não é uma crítica, mas, de certa forma, a crise brasileira, a pandemia, colaborou muito para as pessoas terem dificuldades. Às vezes, pessoas que são pessoas direitas, estão honestas e tudo mais, eles acabam tendo dificuldade. E, hoje em dia, muita gente... A minha alocação sempre foi baseada em não ter restrição financeira. Você pede. Sempre foi assim. Eu sempre aloquei para pessoas que não tinham restrição financeira. Não que eu não confie nas pessoas que têm. Eu desconfio das pessoas que têm. Eu sei que a gente tem e é pessoa honesta. Eu conheço. Nada contra essas pessoas. Porém, como eu não conheço as pessoas, era o meu critério para saber se a pessoa tende a ser um pagador melhor ou tende a não ser um pagador melhor. Inclusive, já trabalhei sem garantia com esse tipo de morador, sem restrição do CPF. Sempre foi muito tranquilo para mim. Sempre foi um filtro muito bom. Mas, de um tempo para cá, tem se tornado bastante difícil conseguir esses candidatos, porque muita gente está com um problema. Ainda mais que você vai em que te ativo, às vezes, o pessoal ganha, às vezes, um salário mínimo, um salário mínimo e pouco, até dois salários mínimos. Então, acaba tendo um pouco mais de dificuldade na vida. Jovem, começando, acaba tendo dificuldade. Então, hoje, eu até deixo que alguém assine junto com essas pessoas, mas tem explorado uma dificuldade. E eu fui para esse método só para poder abrir mão, em alguns casos, para poder não deixar a minha quinta de vazia e poder alocar para pessoas também com dificuldade, porque aí eu tenho mais facilidade de resolver um possível impasse que venha a ocorrer. Eu sempre falo assim, eu nunca tive nenhum problema financeiro, eu digo isso abertamente, eu tenho certeza que os inquilinos podem estar me ouvindo aí, eu nunca tive, até hoje nunca tive, mas eu sempre estou preparado para o primeiro problema. Então, apesar de eu ter tido uma certa tranquilidade em relação ao pagamento, eu sempre estou preparado para como resolver um problema. Então, se o inquilino não me paga, se eu tenho uma dificuldade, eu sempre tenho essa cabeça do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, etc, etc, etc. Então, por isso que eu migrei também para esse método. Esse método também facilita um pouquinho, porque se eu precisar legalmente falando, se eu tenho um inquilino, se ele me paga certinho, eu não tenho como tirar ele da minha kitnet legalmente falando. Pode ter uma violação de despejo, você vai ter que ter uma justificativa muito boa para você conseguir tirar o inquilino que está pagando. Estou falando até de problema, problema de comportamento, problema de relacionamento, porque às vezes um inquilino ruim num terreno desse acaba espantando vários outros bons inquilinos. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Além do inclinato, eu não conseguiria fazer muita coisa se o cara me paga. Seria uma conversa, seria um acordo, tal, etc. Na pressão de serviço, eu tenho direito de dizer, olha, o nosso contrato acabou, está aqui, eu não tenho nenhum problema com isso, você precisa deixar minha kitnet em tanto tempo. Então, isso também foi um outro benefício que eu vi. E foi por isso que eu migrei para esse formato que eu estou me preparando. Hoje eu não tenho fechadura eletrônica, mas eu vou instalar. Eu vou instalar a fechadura eletrônica em todas as kitnets que eu tenho imobiliadas. A gente já migrou todos os nossos contratos são prestação de serviço, link de imobiliadas, e nós vamos trabalhar sempre com fechadura eletrônica. e o inquilino sabe, o inquilino não, o morador sabe disso. Se ele não pagar, a tranca dele vai ser bloqueada em algum tempo. Aí a pessoa fala, mas o que vai acontecer? Bom, quando acontecer eu vou contar com toda a franqueza do mundo, mas eu estou me preparando para ir para essa fase do negócio. Está no mudo, Mozart. Uma coisa interessante perguntar é, não é porque esse tipo de prestação de serviço que precisa ser imobiliado, não é? Não, o entendimento é que precisa ser imobiliado, Mozart. Qual que é o entendimento? O entendimento é assim, quando você aluga, se transfere a posse, e aí a pessoa tem o domínio daquele local. Então, ela vai para aquele local, ela cria a estrutura, o inquilino cria a estrutura, então ele coloca os móveis, ele cria a estrutura dele. Na prestação de serviço não é assim, o ambiente continua conosco, então a estrutura também tem que ser nossa. Em teoria, o inquilino entra com as coisas pessoais dele, não com a estrutura para ele morar. Tudo que é necessário para ele morar, para ele ficar ali hospedado, alojado por um tempo, ele precisa você prover para ele. Claro, itens pessoais como talheres, algumas coisas, toalha, essas coisas, ele leva, mas a estrutura física deve ser fornecida. Esse é o entendimento que a gente tem. Eu achei muito interessante você trazer esse método para a gente, porque é bem diferente do tradicional e real e viável. No meu caso, eu não sei se eu ia conseguir aplicar, porque eu vejo assim, eu resolvo tudo na conversa, sabe? Porque eu fico pensando assim, se eu tivesse problema com o inquilino, eu quase cheguei a ter, eu estive muito próximo de ter, eu ia, em última instância, eu ia pôr as coisas para ele, dele em algum lugar, mesmo que eu seja passivo de ser processado. Porque assim, a justiça é difícil para a gente, mas é difícil para eles também. Por exemplo, assim como é difícil de eu despejar ele, é difícil de ele me processar por eu ter tirado as coisas dele do meu imóvel para, porque ele não pagou aluguel, entende? Esse é o meu ponto de vista. Mas dificilmente eu vou tirar, dificilmente, mesmo que a pessoa não pague, é muito, é uma relação muito, como é que eu diria, muito dura entre duas pessoas, né? Então, eu imagino que você sinta a mesma coisa, você tem esse direito, mas você vai ter dificuldade de fazer isso, né? Sim, mas eu estou me preparando, qual que é o meu plano? Hoje, meu plano é trancar a porta, literalmente. a aplicadora vai te ajudar, né? O acesso vai ser literalmente trancado, então ele não entra no imóvel, ele vai ter que me chamar, vai ter que acionar a mim, vai ter que acionar, enfim, o nosso staff, a nossa estrutura, e aí vai ter que ser uma conversa, você vai pagar quanto? Ah, vou te pagar daqui a dois dias, ok, daqui a dois dias liberamos, você entra, daqui a dois dias não pagou, puf, bloqueia de novo, entendeu? Isso vai ter que ter um fim, né? Uma hora, eu costumo dizer o seguinte, Mozart, eu tenho já, eu já tive bastante, eu nunca tive problema muito, muitas vezes financeiro de pagamento com os meus, com os meus inquilinos ou moradores, mas já tivemos vários problemas, né? Enfim, de convivência, etc. ligado com o que você falou, eu acho que nós nunca podemos ir para o rompimento, tá? Sim. Porque se você chegar a romper o teu morador, tem que sempre ficar no diálogo, o que eu chamo de romper? Romper, o cara fala, eu não vou sair, vou ficar aqui, não vou pagar, você vai procurar seus direitos, entendeu? Esse é o meu medo, eu nunca cheguei nisso, mas eu sei de vários colegas que já chegaram, vários colegas que já chegaram, é uma situação, imagina, como é que eu vou dormir de noite se eu estou sabendo que tem um cara com isso dentro do meu quintal, lá, então, é uma situação que eu tenho muito medo de chegar. Então, nesse modelo, eu estou me preparando porque se eu chegar nisso, eu tenho minhas maneiras de resolver, não vou chegar e tirar as coisas, nunca pretendo fazer isso, eu acho que seria muito agressivo fazer isso, mas eu posso colocar a porta, o cara não vai poder entrar, aí eu vou, libero, aí o cara vai falar, não, não dá mais, não tem mais condição de ficar abrindo o porto da hora, vamos marcar, tirar as suas coisas e tchau, procura a tua vida aí, vai ser feliz e o aluno de sete para outro, é isso que eu estou me preparando para tal. Eu acho que no médio prazo você me convenceu, todo mundo que vem no canal tem algum detalhezinho, sempre me convence, essa sua visão é muito interessante, diferente do meu modelo, porque eu vou ter que imobiliar, mas eu posso fazer um teste com uma, imobiliar, obviamente vou ter que cobrar mais caro, ter que cobrar mais caro e ver se eu consigo alugar, se eu conseguir locar na região, que é um pouco humilde, sabe, eu não sei se eu ia conseguir locar imobiliado, mas vou tentar, e tentar ver esse modelo de contrato, se funcionar, eu vou instalar a fechadurazinha e tudo. e assim, a gente falou do contrato, e como é que você escolhe os inquilinos? Você anuncia onde? Eu anuncio o Facebook, o LX, os dois, os dois, já tentei Viva Real, já tentei várias coisas, mas eu não acho o Quinto Andar, já anunciei, mas assim, nunca dá tempo, o Quinto Andar quando vem fazer as fotos é alocado já, então, a gente nunca conseguiu fechar nada com o Quinto Andar, mas eu uso o Facebook, o Facebook para mim dá uma excelente retorno para a minha cidade. é o mesmo que eu, aqui, me falaram o LX, eu fiquei tentando, eu falei, rapaz, meu móvel não deve prestar não, porque ninguém quer, o LX ficava umas moscas lá, aí a gente colocou no Facebook, aí, rapaz, começou a chover, literalmente chover, são muitos por dia, né, que falam, que querem... Eu já contei, eu já contei, Mozart, 800 contatos por uma semana, 800 mensagens por uma semana, é muito, dá trabalho para responder, dá trabalho, então, é muito efetivo, né, as pessoas dizem que, de novo, dizem que é passível, mas tem que anunciar, tem que responder, não é o primeiro que entra em contato que vai alugar, é o sexto, o décimo, né, e... E eu sempre falo, assim, eu gosto de ter uma situação, então, eu não acho ruim, isso é meu trabalho, né, o meu trabalho também é atender com educação, é dar retorno para todo mundo, eu tento responder todas as mensagens, às vezes é difícil, mesmo quando eu alugou, eu vou lá e respondo, já foi alocada, fique na fila, tal, pegue o meu telefone, então, eu tento ser educado com todo mundo, é o meu trabalho, o mínimo que eu posso oferecer, e o que acontece é, eu gosto de ter bastante procura, porque aí eu consigo filtrar melhor, entendeu, eu consigo escolher o perfil que eu quero, não só financeiro, mas também comportamental, é mais difícil comportamental, muitas vezes você não consegue prever algumas coisas e acaba acontecendo, mas financeiro é mais objetivo, tem renda, não tem restrição, passou, acabou, aprovado, comportamental já é um pouco mais difícil, é muito feeling da conversa, mas eu gosto muito disso, eu tento filtrar essa forma também, já errei muito para o bem, já errei muito para o mal, já me confundi muitas vezes, mas de maneira geral tem funcionado, você já tem contatos engraçados ou não? Pessoas assim, problemáticas, vou correr desse aqui, um dia, um dia sabe, o cara falou assim, olha, está disponível aí, porque eu não estou aguentando mais minha esposa, eu preciso sair rápido aqui, aí foi, passou o tempo, ele, hein, eu preciso urgente sair de casa, preciso urgente, eu não aguento mais a minha esposa, preciso sair, aí na terceira vez, ele falou assim, olha, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma bobagem com essa mulher, aí a gente, imagina, o cara está aberto e fazendo bobagem com a esposa, imagina você dar o seu imóvel para esse cara, hein? Com certeza, mas, tem várias histórias também, aqui, uma vez, que a Tânia estava lembrando, a gente está pensando em fazer um vídeo, a gente fez uma série chamada Kit Netação, e a gente vai te mostrar o dia a dia, todas essas coisas, então, a gente vai fazer um vídeo até com algumas histórias que a gente está separando aqui, mas, tem uma vez, por exemplo, eu estava, eu e ela, conversando com um casal, e veio com a sogra, e nós permitimos pet, eu sei que a Mariana não permite, mas nós permitimos, a mulher falou, ah, você pode fazer meu cachorro? Ele é grande, eu falei, olha, cachorro grande é mais complicado, porque o espaço é pequeno, tem um quimpãozinho muito pequeno lá atrás, ele vai ficar fazendo bagunça dentro, não dá, cachorro grande, não, mas não sei o que, começou a insistir, aí a sogra dela falou assim, para ela, bem baixinho, assim, você vai ser expulsa de novo, igual da outra casa, lá por causa desse cachorro, aí a minha mulher falou, pula fora disso, então, foi assim, com coisas que aconteceu, outro dia também, a mulher era uma personal trainer, aí queria dar aula dentro da tinete, no andar de cima, tem coisas assim, muitas coisas, já teve cara que jogava, falava palavrão a noite inteira, um casal, ele ficava a noite inteira jogando na internet, um jogo que eu não sei qual era, com fone de ouvido, ele começava a falar palavrão baixinho, e eu uma vez até fui lá, duas horas da manhã, que a vizinha falou, por favor, vem aqui para você ver, cheguei perto, era palavrão em cima do palavrão, assim, duas horas da manhã, ninguém conseguia dormir, então assim, muita coisa, muita coisa, a gente vai, a gente vai assim, a gente está tentando separar até algumas histórias aí, mas é, assim, lidar com as pessoas, tem que ter domos, outra coisa que eu sempre costumo dizer, não é muito fácil lidar com as pessoas, todo mundo sabe disso, então se você quer entrar nesse negócio, saiba que passa por lidar com o ser humano, isso com todas as dificuldades que o ser humano tem, tanto com as minhas dificuldades de lidar com o ser humano, quanto com as dificuldades deles de lidar comigo, então passa por esse motivo, e eu sempre costumo dizer para todos os meus moradores, eu sempre falo para eles, a educação é a base da nossa relação, então não pode mudar a educação, se for para a educação, acabou a relação, então eu tenho que ter educação com eles sempre, e exijo que eles sempre tenham educação comigo, então, é dessa forma que a gente vai sempre lidando, nós temos muito, assim, outra coisa que já aconteceu comigo, essas coisas é difícil de falar, mas a moradora mesmo mandou um áudio do inquilino do lado, com uma vida, uma vida sexual bem ativa, bem movimentada, assim, então, e ela falou, olha, eu não estou aguentando mais, aí passou o tempo, chegou outro cara do outro lado, que é um rapaz, um cara tranquilo, assim, um jovem tranquilo, falou, cara, não dá para aguentar, é exagerado, assim, aí, também mandando áudio, tive que ir lá conversar com o rapaz, não conversei com o casal naturalmente, mas conversei com o rapaz, muito gente fina, me atendeu prontamente, me ouviu, e depois eu não tive mais reclamação, mas, são coisas, assim, constrangedoras, chegar a falar com o rapaz, olha, precisa, foi, foi tranquilo, mas, queira ou não queira, tive que me preparar, psicologicamente, para ter essa conversa com ele, já aconteceu isso outras vezes, não foi a primeira vez, mas, essa foi a mais engraçada. Você sabe que, eu, quando eu fui escolher, entrar nesse tipo de investimento, eu tinha investimento financeiro, não dava trabalho nenhum, além de buscar lucratividade, eu também queria aprender, lidar melhor com pessoas, estou aprendendo, estou aprendendo, é muito bom, desenvolve, você, então, tem, não sei se chega a ter dezenas, mas, mais de uma dezena você tem, então, você tem que estar com contato constante, não? Não, sim, a gente tem, e eu gosto, Mozart, talvez tenha um querido meu, que eu sei que o meu canal, ele segue, talvez seja ouvindo aí, eu faço questão de, atender, de atender bem, meu cliente, costumo dizer, o querido para mim, o morador para mim, é um cliente, é uma pessoa que, eu, eu dou um serviço, e ele me paga por esse serviço, então, eu quero sempre a cliente da melhor maneira possível, nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue, algumas coisas, mas, tem o problema de net, imediatamente eu mando arrumar, ou eu vou arrumar, ou eu ponho alguém para arrumar, para sempre tentar atender, fornecer o serviço de qualidade, às vezes, assim, especialmente o boteiro, por exemplo, nesse final de semana, uma moradora reclamou, que voltou uma boteira, que eu já tinha arrumado, assim, infelizmente, na chuva, você não consegue fazer nada, está chovendo, você fica a semana inteira aqui, eu falei para ela, esperar parar a chuva, para poder mandar alguém, então, eu fico chateado, mas ela faz parte do atendimento, mas a gente sempre quer tentar resolver o mais rápido possível, então, serviço de qualidade, serviço de padrão, as clientes também são simples, são bem simples, mas, também, queremos ser deixadas limpas, sempre organizadas, sempre um padrão de qualidade mínimo, para receber os nossos moradores. E, assim, além da mobília, o que mais você oferece? Você oferece internet, alguma coisa ou não? Então, eu tenho, internet eu ofereço, eu sempre ofereci internet como cortesia, eu já tive muito problema com a internet, antes eu tinha repetidores, diversos repetidores, e às vezes caía um repetidor, sabe, ele perdia a conexão com o outro, é uma coisa muito comum, todo mundo que entende sabe disso, eu tinha que ir lá, desligar todos eles, desligar todos eles, então, me dava trabalho, eu tinha bastante reclamação, e eu vou dizer, o pessoal fica sem água, sem luz, mas não fica sem internet, mas os meus moradores são assim, então, eu tive muita reclamação, o que eu fiz? Mandei cabear tudo, cabeei, mandei passar, coloquei rotador com cabo, então, toda kitnet hoje tem um cabo, eu continuo com os repetidores, mas são cabeados, eles pararam de cair, você tem uma ideia, em um ano caiu uma vez, um cabo, quase um ano caiu uma vez só, então, eu fico muito mais tranquilo isso, e aí, como eu tenho mais qualidade, inclusive hoje, a gente trabalha dentro da sua kitnet, faz um office, na internet, e tudo mais, eles não têm dificuldade, eu comecei, agora eu comecei a cobrar, eu passei a cobrar, faz pouco tempo, então, hoje, eu cobro internet, a água, eu dou uma franquia dentro do aluguel, e, uma franquia de, se é uma pessoa a 3 metros cúbicos, se é duas pessoas a 5 metros cúbicos, eu faço a medição interna também, e, luz, eu sempre dei uma franquia, mas como a luz subiu demais, recentemente, 30%, eu tive dificuldade, porque a minha franquia é em kilowatt, não em valor, eu dava 100 kilowatt, uma pessoa por mês, de luz, porém, o valor subiu demais, estava começando a passar do valor que eu pago, então, agora, eu separei, os novos aluguéis, a luz está separada, por causa do preço que subiu, eu tenho, dentro do aluguel, água, internet, condomínio, que a gente começa a colocar, por causa do serviço de lavar, etc., e a luz separada. Mas, Lu, você tem um relógio para cada um ou não? Não, eu tenho um medidor independente, isso é uma coisa que eu sempre comento com os meus colegas aí, a gente sempre está dando mentoria, tem bastante colegas que estão assistindo a figurinha, eu tenho os dois modelos, as catinetes que eu falei para você na X6, é relógio individual da companhia elétrica, transferido para a conta do inquilino, nas 15 que eu tenho, é um relógio só, um pote trifásico, com medidores internos. Inclusive, tem um vídeo bem legal lá do canal também, que fala sobre isso, que você tem lá uma diferença de leitura, tal, algumas coisas, se alguém quiser ter curiosidade, então, pulo lá. O seu medidor, ele tem acesso ao Wi-Fi ou não? Não, eu não tenho. Pode falar. Por que eu não tenho? Porque eu coloquei, como a maioria coloca, aqueles reloginhos chineses, né, os da Hike lá. Eu até conversei com um engenheiro que está da China lá sobre isso, e esses medidores, quando você usa 220 e 110, que eu acho que é o que a maioria usa, você tem erro de medição. Ele não consegue pegar as correntes muito baixas, então, ele não consegue ler. Quando você tem mais coisa funcionando, ele lê numa boa. Quando você tem correntes muito baixas, às vezes só uma lâmpada acesa, só um computador, às vezes só a geladeira, pode acontecer isso, então, ele não lê. Então, ele dá uma diferença, ele é até 20%. Eu acompanhei isso por seis meses. Então, ele dá uma diferença até 20% em relação ao poste. A soma dos meus medidores, comparado com o poste, dá uma diferença de 20%. Isso não aconteceu só comigo, tá? Isso aconteceu com vários outros clienteiros aí que a gente está ajudando aí, que a gente está conversando. Aconteceu. Então, eu passei, eu mudei. Eu estou mudando. Eu tenho ainda desses relógios, mas agora eu estou usando um relógio nacional brasileiro, da Elbin, que é um relógio grande, assim como se fosse para uma companhia elétrica. Ele é mais barato e ele passa o neutro por ele. Então, ele dá uma medição mais assertiva, mais correta. O meu medidor, ele passa o neutro. Ele passa o neutro. Assim, eu não tem diferença ainda. E ele, eu meço pelo Wi-Fi. Eu entro no meu celular, tem um aplicativo e tem os relógios todos lá, sabe? Aí eu olho a medição, cobro no boleto, que eu cobro o boleto dos aluguéis, eu envio o boleto, que eu ponho assim, kitnet 3 de 12, ou seja, o contrato de 12 meses é o terceiro mês, isso para o meu controle também. Mais energia, tantos, e valor tal. Aí eu ponho assim. E aí eu vou e reinicio o relógio, eu não deixo contando, eu prefiro reiniciar para eu contar de novo. Tem funcionado. Tem funcionado. Você chegou a comparar já a soma deles com a soma do Bost? Sim, não tem diferença. Eu recebi esse feedback, esse retorno de vários. Quando o neutro passa pelo relógio, e quando é 220 também, é a mesma coisa. Quando é 220 no local, é a mesma coisa. Você tem um neutro e um positivo 220 passando pelo relógio. O problema, eu acho maior, é quando o neutro passa por fora, que é o meu caso. Quando o neutro passa por fora, aí ele dá maior erro de medição. Mas é mesmo assim, algumas pessoas têm tido erro de até 10%. É que no meu caso, 10% são 100 quilômetros. Eu gasto mil quilômetros de energia por mês lá. Então, um pouco mais de mil quilômetros. O 10% é bastante coisa. Então, por isso que eu estou... Mas eu estou trocando agora todos por um relógio analógico, mas ele não é Wi-Fi. Ele é um relógio que você tem que ir lá fazer a leitura dele. Mas ele é mais preciso, né? É, eu tenho gostado. Bastante. Eu estou usando ele há alguns meses já, cinco meses, os rebordes. Ele é bem... Eu tenho achado ele bem mais preciso do que os digitais. Entendi. E, assim, você tem a intenção de construir mais nos próximos meses aí? Você falou daqui a dois anos, não é isso? É, talvez ano que vem, dependendo de quais as coisas forem, ano que vem, a ideia é construir pelo menos mais quatro. Essa é a ideia. E aí, depois, talvez, quando eu terminar de pagar, pelo menos o primeiro empréstimo, talvez, aí eu pense em comprar um terreno, em fazer umas outras, talvez seja impossível que eu faça isso. Nada 100% decidido ainda. Ainda? Ainda é difícil, né? Não, hoje a ideia é fazer kitnet. Hoje a ideia é fazer kitnet. Claro, eu aprendi bastante coisa, né, em relação a tamanho, em relação ao layout, e já melhorei algumas das novas, nas mais novas, né, em relação às primeiras, mas agora a ideia é melhorar um pouquinho mais. Eu quero continuar nesses 25 metros quadrados aí, essa é a minha ideia de kitnet ideal. Eu fiz desse tamanho, porque eu sempre pensei que os clientes ficariam mais na kitnet, se eles fossem maiores. Eu sempre pensei assim, vai ficar um casal, vai ter uma estrutura, lavanderia única, né, eu tenho uma lavanderia para cada um, eu sempre achei que isso fosse deixar os aqueles mais tempos na kitnet. Não tem sido uma verdade até agora, como eu falei, já tem circulado bastante, mas até poderia ter kitnet menor, mas eu acho que muito pequena tende a rodar ainda mais, comparado com essas de 20 metros, é uma opinião pessoal, tá? Não tenho dados, é só um palpite. E só uma perguntinha extra aqui, você, em comparação, você falou ações e fundos imobiliários, né, em comparação a ativos financeiros, qual que é a maior diferença que você percebeu? O que você acha de bom e de ruim em cada um? Então, eu continuo, tá? Eu não deixei, eu não larguei isso completamente, eu tenho fundo imobiliário até hoje, e continuo investindo nisso, não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho, assim, qual o meu rendimento médio? Quando eu vou fazer um investimento em kitnet, eu sempre comparo com o rendimento que eu tenho médio nos fundos imobiliários, ou que eu tinha nas ações. Hoje eu não tenho mais, eu saí do mercado de ações porque eu não tenho mais tempo para acompanhar. Se a ação, você sabe muito bem, se você acompanhar, não dá certo, você tem que acompanhar. Então, fundo imobiliário é um pouco mais tranquilo, na minha opinião, nesse sentido. É um pouco mais estável, você consegue deixar o dinheiro e ficar recebendo... A utilidade é menor. A utilidade é menor. É, a utilidade é melhor. E hoje eu estou com 0,8, se não me engano, ao mês, ao mês. É 0,7, quase menos do que 0,8. É a média do que está nos meus fundos hoje. Então, sempre que eu vou fazer um investimento, eu comparo com esse valor. Eu comparo com esse valor. Eu estou com 0,8, não é mensal, é médio. Sempre falo dos últimos 12 meses. Você sabe muito bem que agora, recentemente, tivemos perda e tal. Mas, enfim, eu estou com 0,8 de média. E aí, eu sempre comparo quando eu faço investimento a 0,8. Eu costumo dizer, pelo trabalho que me dá o fundo imobiliário, pelo trabalho que me dá a TINEC, para mim, tem que render pelo menos 1,2 líquido, no mínimo, para valer a pena. Senão, eu não acho que vale a pena o investimento. E eu sempre costumo dizer, mas eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu sou muito claro nas coisas que eu falo. Eu gosto de ser bem aberto, bem claro com as pessoas. Ou seja, a minha opinião é essa. Quem quiser achar que é válido, ok. Quem achar que não é válido, eu respeito a opinião das outras pessoas. Mas eu sempre achei que, hoje em dia, tem muita gente entrando no mercado, fazendo o kitnet mais para, eu costumo dizer, fazendo o kitnet mais para a rede social do que para ganhar dinheiro. Às vezes, eu vejo isso. Não que a pessoa está mais preocupada em fazer uma kitnet arrumadinha, bonitinha, decoradinha. Não que isso não seja ruim. Eu não acho que é ruim, de jeito nenhum. Mas, às vezes, as pessoas, eu acho, gastam um pouco mais do que deveriam, passam um pouquinho a mais no gasto, no custo, e aí acaba tendo um rendimento menor. E isso é ruim? Não, não é ruim. Mas eu sempre comparo o meu investimento ao que eu consigo ter ali no mercado financeiro. Então, eu tenho um fundo de investimento com renda fixa, hoje, agora que deu uma melhorada, está dando 0,49 renda fixa. Então, 0,5% vai fechando, líquido. Então, o dinheiro está lá e eu não preciso me preocupar. Ele fica lá. Eu não preciso me preocupar com ele. Então, eu tenho que comparar isso. Às vezes, as pessoas acabam exagerando um pouquinho na dose, na minha opinião, e aí acaba com o investimento muito baixo. Aí o cara fala, mas eu não estou preocupado com o retorno. Ok, é um direito de cada um. Eu me preocupo com o retorno, entendeu? Eu investi como um negócio. Não foi para ficar bonito, foi para ganhar dinheiro com esse negócio. Esse é o meu objetivo. Então, eu... Pode falar, desculpa, mano. Eu costumo falar, assim, que eu penso diretamente em gerar valor para o cliente, né? Aí o retorno vem com isso, né? Se a gente gera valor para o cliente, o retorno vem, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar, vou me esconder. O que você acha do Bitcoin? Cara, eu não conheço o Bitcoin. se eu falar, eu conheço isso ali, sei o que é, tudo, mas eu nunca investi em Bitcoin, entendeu? Então, eu não tenho conhecimento nenhum para que passar. Eu sou mais... Eu sou... Apesar de eu ter investido na Bolsa, eu me considero um pouco mais conservador. Então, eu não tenho grandes riscos. Meus fundos são fundos bem grandes no mercado, não há risco muito. Eu nunca comprei Bitcoin, mas é... Eu sei o que é, mas nunca comprei, nunca usei. O Bitcoin, a volatilidade é muito maior do que das ações, então, realmente, não seria do seu gosto. Vamos fazer umas perguntas aqui, eu queria pedir para o pessoal deixar mais perguntas, porque chegaram poucas aqui. Eu vou colocar aqui, o Daniel estava aguardando a gente começar. O Douglas, conhece algum deles? Daniel Douglas, não? Eu acho que, se eu não me engano, eles estão no nosso grupo lá. Acho que estão no nosso grupo. Legal, legal. Muito bom. Aguardando. Aí eu falei que a gente já ia entrar. O Vadsson falou, boa tarde a todos. Boa tarde, Vadsson. Aí ele... Uma pergunta aqui, comprei dois lojas perto da faculdade católica em Palmas. Ok. Aí ele segue. Você acha que seria viável construir kitnets perto da faculdade que você mora em Palmas? O que você acha sobre construir perto de faculdade? O que você... Tem alguma coisa a dizer? Eu falo. Eu vou dar a minha opinião, depois você que está em Palmas, eu acho que você pode falar com mais propriedade que eu. Eu estou perguntando genericamente, assim. É, não. Eu faria... É um negócio que eu... Minha mulher não quer. Eu já digo para você, tem uma divisão e... A gente sempre toma as decisões juntos, então eu não sei se eu vou fazer isso. Eu tenho um desejo de fazer quartos de locação, porque eu acho que são muito mais rentáveis. Se eu fosse fazer perto de faculdade, eu faria quartos de locação. Eu não faria kitnets, eu faria um imóvel grande com vários quartos, algumas suítes, talvez cozinha compartilhada, banheiros, se possível. Alguns compartilhados, alguns não, para alocar o quarto, não kitnets. Ou seja, só... O quarto, que eu digo, é cama, guarda-roupa, banheiro, e talvez, no máximo, um frigobarzinho, mas não mais nada ali, um espaço pequeno. Para um estudante dormir, vamos dizer assim. Aí, espaço de convivência, eu faria isso. E comeria na rua, né? O estudante comeria na rua, essa seria a ideia. Ou teria uma cozinha coletiva, uma cozinha coletiva grande, e ele pode ir lá e preparar, o frigobar exclusivo, e as geladeiras grandes. Aqui em Curitiba, tem uma ideia, eu hoje, porque eu falo de rentabilidade, eu hoje, cobro 850 reais no aluguel, só para líquido ali, 700, 700 e poucos reais. Um quarto, aqui em Curitiba, ele está cobrando 600 reais. deve sobrar líquido, 400, talvez, 500, talvez um pouquinho mais de 500. Então, os estudantes gastam muito pouco energia e água, né? Então, tem alguns que controlam o tempo de banho, e tal, enfim, vai sobrar ali um pouquinho mais de 500, em alguns casos, só que é um espaço assim, às vezes, hoje, no meu prédio, caberia ali tranquilamente, eu tenho 8, caberiam tranquilamente 16 ou 20 quartos desses. Então, você faz as contas para você ver o tamanho da rentabilidade que teria em relação ao meu negócio. Então, eu hoje, eu tenho vontade, claro, você tem que ter um funcionário lá para limpar, você vai ter que ter muito cuidado com relação à convivência de todo mundo, né? Tem gente que acaba se tornando até pai e mãe desses estudantes ali, e tal, mas é um negócio bem mais rentável, na minha opinião. É, eu acho que você também pensa assim, pelo jeito que você está falando, né? A gente entra no ramo, aí a gente vai descobrindo maiores lucratividades, né? Formas de render mais, né? Por exemplo, eu gosto muito dos meus lofts, mas se eu fosse fazer da próxima vez, eu ia fazer um prédio de estúdio, por exemplo. Na minha visão, o estúdio é mais compacto ainda, aí sim, ele seria amobiliado, cairia como uma luva, com esse seu modelo aí, ó. Eu tenho um plano, daqui a uns anos, daqui a uns 4, 5 anos, construir um prédio de 15 estúdios. Aí, com certeza, vou usar esse seu modelo aí, imobiliado, com prestação de serviço. Aí, o estúdio é bem menor, o estúdio é bem menor, ele é um quadradinho, assim, a cama é misturada com a sala e a cozinha é ali colada, separa só um palcanzinho bem fino, sabe? Depois dá uma olhada, estúdio. Ou seja, mais compacto, mais lucrativo, né? E esse modelo, imobiliado, então, você acaba lucrando mais também. Agora, respondendo especificamente a pergunta dele, o que que eu penso sobre isso? Ela tem que ter um curso que seja muito atraente para as pessoas, sabe? Eu não sei se a Católica de Palmas tem, mas, por exemplo, eu vi aqui, a UFT deu um curso de medicina, aí muita gente vem de fora para fazer esse curso de medicina. Aí tem um prédiozinho lá, do outro lado da rua, mais ou menos, assim, que eu vi que tem uns 10, eu não sei se são suítes, ou tem, igual você falou, ou tem cozinha dentro deles, eu não sei, porque eu nunca entrei, né? Mas eu vi que é um prédio de 5 embaixo, 2 para 20 metros, 5 em cima. Eles estão sempre lotados ali, sempre lotados. Por quê? Por causa do curso de medicina. Agora, se você vai, se perde uma faculdade, só tem curso comum, assim, que as pessoas não vêm de longe, sabe? Para morar, aí, na minha avaliação, não vale a pena. Você acha que faz sentido ou não? Faz, faz sentido, sim. Só que eu ainda acho, Mozart, uma cidade grande, né? Palmas, eu acho que é uma cidade grande. Eu vejo ainda um público diferente do estudante para esse tipo de local. Tem muita discussão. Eu chamo do povo, nada conta, tá? Eu tenho muitos amigos aí, mas tem muita gente que está querendo o chamado aluguel de quinhentão, feitcentão. Então, às vezes, tem o pessoal que mora sozinho, que decidiu morar sozinho. Às vezes, tem o motorista de aplicativo, eles até ganham mais, mas eles não querem gastar mais em moradia, eles querem gastar um pouco menos em moradia. Então, eu vejo um público grande, até tem recurso esse público, mas prefere pagar quinhentos, seiscentos reais e gastar com outras coisas, investir com outras coisas, etc. Eu vejo um público grande nesse sentido. Para esse tipo de dormitório, de tipo de acomodação, eu acho bem interessante. Em cidade grande. Eu acho que, na minha opinião, esse modelo só funciona em cidade grande, não funciona em cidade pequena. É, eu também acho, também acho. até porque eu acho que não vai ter faculdade, assim. Quer dizer, faculdade hoje em dia tem em todo lugar, né? não pode. A Shelly está sempre aí, falou, onde vocês construíram? É permitir essas construções? Você entendeu a pergunta? Sim, entendi. Entendi a pergunta, essa pergunta eu respondo sempre. Eu sempre preciso dizer o seguinte, o melhor a fazer é construir dentro das leis, das regras, certo? Isso é o melhor e é o que todos devem fazer. só que o ótimo é inimigo do bom. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu só consegui comprar um terreno grande, como eu queria, num local que permite residências unifamiliares. Ou seja, o meu terreno só permite construir uma única residência e o resto tem que ser comercial. Eu tenho um terreno de 12 por 40. Então, a lei não me ajuda nesse sentido. Então, ou seja, mas por esse motivo, o valor do terreno nessa região é muito mais baixo. Então, por que eu digo o ótimo é inimigo do bom? Porque é o único lugar que eu consegui comprar um terreno grande. Eu não tinha capital para comprar um terreno grande num local onde me permitisse fazer várias residências. Então, eu fui obrigado a comprar um terreno. Eu sabia disso, eu tinha pesquisado, mas o preço era muito menor. Então, eu optei comprar um terreno nesse lugar e, infelizmente, eu não consegui regularizar. Eu fiz kitnet sem regularização. Então, elas não, nem a varar de obra, eu sabia que era um grande risco, eu tinha consciência desse risco, mas, claro, eu conheço, eu tenho algumas formas aí, tinha formas planejadas de lidar com isso se eu tivesse problema. Enfim, mas eu tinha risco de ser embargado na minha obra, etc. Eu costumo dizer, é importante sempre você estar dentro das leis do local, do município, coberto por isso, mas eu, infelizmente, não podia. Então, eu fiz na raça, fiz no peito, não me arrependo e as minhas kitnetas não são regularizadas, não tem RGI. É, a gente tem, na vida, tem que correr riscos, né? Se a gente não correr riscos, a gente acaba deixando as coisas passarem, né? Você falou que era conservador, mas você vê que você acaba assumindo riscos, né? Claro, claro, sem dúvida. Eu também assumi risco. Quando eu fui construir, para você ter uma ideia, o meu projeto saiu da minha cabeça, né? Aí, depois que eu estava construindo, a prefeitura parou, aí que eu contratei um engenheiro. Ah, você foi embargado? Não, eles falaram que eu tinha que apresentar um projeto, aí não tinha projeto nenhum, né? Eu tinha só o meu caderninho de... Eu rabiscuei, parei, como é que vai ser? Aí eu contratei um engenheiro, ele fez o projeto, sabe? Mas eu acho que a gente nem deu entrada, porque pararam de fiscalizar. A gente nem deu entrada com esse projeto. Teve o projeto, aí não perguntaram mais, a gente continuou. Falando nisso, a pergunta até lembrou, vou tentar lá regularizar, mas é o que você falou, a gente tem que buscar o que é certo na vida, mas, às vezes, tem que correr um risco. Agora, também não pode correr um risco exagerado, né? Por uma cidade que você sabe que os fiscais estão andando lá 24 horas, você sabe que você vai ter algum problema, com certeza, né? Não, sem dúvida. Como eu falei, eu consegui correr riscos, mas eu tinha noção do qual era o risco, sabia que podia ser embargado, sabia que podia acontecer, fiz o empréstimo, mas eu tinha até algumas formas aí de solucionar caso eu tivesse esse problema, por isso que eu optei em fazer. Mas não aconselho ninguém a trabalhar desse jeito. Uma coisa que eu acho que o pessoal precisa pensar é o seguinte, Mozart, é fazer uma coisa, e eu quero deixar bem claro isso, uma coisa é você tirar a parada de obra, que foi o que você fez, em teoria, você vai lá, apresenta na prefeitura um projeto e tira uma autorização, um alvará de obra para você construir. Eu acho que isso é importante que todos façam. A regularização, eu acho que ela é muito mais ligada a... é importante, mas ela está muito mais ligada, a regularização que eu falo é a separação da matrícula, né? Ela está muito mais ligada à venda ou a você querer ter que financiar. Porque, por exemplo, por que eu vou fazer isso hoje? Eu vou separar a minha hit net em 15 PTUs diferentes. Qual o ganho que eu vou ter para fazer isso? Eu jamais faria isso, jamais faria isso. Se eu não pretendo vender, eu não pretendo financiar, pelo menos por enquanto. Eu costumo dizer o seguinte, você pode optar em fazer o financiamento, a regularização, no momento que você quiser. Então, hoje, você pode deixar como está, sem a regularização final, porque eu não estou falando de derrubar a de obra, não estou falando em construir fora das normas, não estou falando nada disso. Estou falando em finalizar e pegar o abitse. Hoje, você pode fazer tudo certinho e não pegar o abitse. Ah, mas daqui a 10 anos eu vou querer vender. Daqui a 10 anos você vai lá e pega o abitse. Qual que é o erro disso, entendeu? Se você fez as normas tudo certinho, não tem que temer. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar bem no custo, se todo mundo sabe que é um pouco mais alto, e tem que balançar bem o custo-benefício de fazer isso, na minha opinião. Eu peguei os pedreiros e fui confiando neles e deu certo. Estava, como eles eram da área, então eles sabiam as regras e tudo, mas o engenheiro chegou depois e confirmou. E assim, acabei que, eu posso até ter enganado, não tenho certeza. Eu realmente não tirei nem um documento da prefeitura, nem nada. A minha ideia era até essa, mesmo, por quê? Porque eu vi que era uma região que estava começando, não era uma região que estava desenvolvida. Então, eu pensei assim, bom, se eu tiver um problema, quando eles chegarem aqui, já está em pé e rodando há dois, três anos. Eu pensei nisso. E assim, não me causou problema. Não me causou problema. Hoje, eu entendo, depois de pronto, acabou o risco, pelo menos aqui em Curitiba, aqui em Curitiba, eu vou chutar aqui, não é um dado, eu vou chutar. No meu bairro, todos os terrenos são unifamiliares, eu vou chutar aqui 90% ou mais é irregular. Todos os terrenos grandes têm mais de uma residência no mesmo terreno. Então, como é que a prefeitura vai chegar lá e vai voltar todo mundo, no bairro, eles não vão fazer isso. A gente sabe que não. Então, uma vez que está pronto, os riscos aí acabaram. Até ficar pronto, você tem risco, no meu caso. Ela completou. Aqui em Florianópolis, para oito kitnets, até elevador, a prefeitura exige. O que tem é irregular. É o que a gente falou, a pessoa vai com a cara e com a coragem. Porque elevador, não sei se você já viu o preço, é caríssimo elevador, é uma fortuna. Fora a manutenção, você teria que ter um prédio muito grande para valer a pena. Sem dúvida. Imagina você pagar a manutenção, é obrigado a fazer manutenção a cada seis meses, é caro. Não acho viável colocar elevador num prédio residencial que quer. A Tânia falou, show, obrigado, muita informação com esses grandes, legal. Boa tarde, Mouser e Alexandre. Tem como dar dicas de fornecedores de material de construção? Tem alguma dica? Então, eu consegui alguns fornecedores aqui na região, que eu conheço que são pessoais. Eu consegui um distribuidor de material hidráulico que vende para o material de construção, compra só no CNPJ. Se quiser, depois, deixa um comentário aí no vídeo que a gente manda uma mensagem no Instagram lá que eu passo o contato fornecedor. Mas é local. cimento dá para comprar na Votorantim, só que acima de 100 sacos. Ferro dá para comprar na CelorMittal direto. Esse nome da outra, grande. Esse nome, fugiu o nome da outra. Mas enfim, se você vai lá, você tem um espaço que você consegue comprar. Só que tem que ser uma quantidade maior para você planejar, porque demora um pouco para você receber. Você tem que ter um bom planejamento ali, o ferro, vou usar quando? Então, vou ter que comprar já 20 dias antes para ele chegar lá. Essa é a minha dica. Eu comprei muito pouca coisa de material de construção. Sempre foi distribuidor. E como que eu acho do distribuidor? Essa é a minha dica. Por exemplo, como que eu achei distribuidor de cano, de hidráulica, de água e esgoto? Tem uma fábrica chamada Plastelite aqui do lado da minha cidade, na Fazenda Rio Grande, perto de Curitiba. Eu fui no site da fábrica, entrei em contato lá no contato, eu quero comprar material direto da fábrica para construtora, etc. etc. Aí ele me passou o nome de fornecedor da cidade. E eu comprei que vai ser o prazo dele. Assim, era 30% mais barato para material de construção, às vezes 40%. E eles compravam num dia, entregavam no outro, comprava no cartão de crédito. Aí eu achei o distribuidor da mesma forma de tinta. Então, eu tenho um distribuidor de tinta local, achei assim, pegou a fábrica de um carro no Paraná, entrei no site, tem um distribuidor aqui em Curitiba? Ah, passou o contato, eu fui direto para o distribuidor. E assim, eu fui conseguindo fazer a minha listinha. Assim, fazer um questionamento à parte aqui, eu usei crédito também, sabe? Boa parte. E você também usou crédito, eu vi que você usou o cartão de crédito, eu usei também. Você, no decorrer da sua obra, você, o seu crédito aumentou? Na verdade, sim, eu sempre tive um excelente crédito, porque eu trabalhei já com grupos de viagem muito grandes, sabe? Então, valores muito altos. Então, por causa disso, eu já tinha um crédito alto de cartão, essas coisas, isso ajudou bastante. O meu crédito, o meu score diminuiu. Por que o seu score diminuiu? Porque eu ia encher de dívida, né? Você vai fazendo dívida, o score vai diminuindo, é normal. Então, o meu crédito, o meu score, o meu crédito vai continuar alto, mas o meu score diminuiu. O que acontece? Você construiu com crédito, né? E seu crédito aumentou. Então, com o tempo, você vai poder construir mais, vai aumentar seu crédito, vai poder construir mais. Se você souber trabalhar com os números, né? Você vai poder construir bem mais. E o meu crédito, rapaz, ele estourou, eu nem imagino. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, que dinheiro de crédito é esse? No futuro, eu vou usar também isso. Uma boa parte de crédito, por quê? Pagando em dia, o cartão, você não, você não tem despesa, né? Pagando em dia, você não tem despesa com juros. Então, uma mão na roda, né? Mas, assim, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Se você não terminar a obra no tempo, gerar o fluxo de caixa para pagar o cartão, aí você vai tirar o cartão do seu bolso, né? É, muita coisa eu comprava no cartão, né? Porque eu gosto de fazer conta, etc. Então, é uma opção pessoal minha, mas eu digo para vocês, um dos pontos positivos, eu não estou incentivando ninguém a fazer empréstimo de jeito nenhum, não me entendam mal, mas um dos pontos positivos que eu, que eu, foi muito bom ter feito empréstimo no meu caso, foi porque muita coisa eu comprava à vista. Mesmo que fosse no cartão, era direto para o vencimento, ou que era pago ali no Pix, que se chama aqui, né? em Curitiba. Por exemplo, carga de areia, carga de areia no material de construção ia dar, hoje ia dar o quê? R$ 500,00, por exemplo, para a carga de 6, 7 metros de areia. Eu pagava R$ 300,00, R$ 380,00 direto do areal. Claro, você tem que controlar porque os caras entregam menos, etc. Então, você tem que ter muito cuidado, mas é muito mais barato. Só que tem que ser no Pix. Então, você tem que ir lá, é uma carga de 14 metros chegando, você tem que fazer o Pix para os caras. Isso ajuda muito, ganha muito poder negociar o cimento também, eu comprei cimento direto do distribuidor da Votrantim, que também era tudo à vista. Então, nesse sentido, o empréstimo acabou me dando, acabou me ajudando a diminuir um pouquinho o custo da obra. Entendi. Vamos lá. Agora o Clayson, é meu amigo aqui. O Clayson está começando a trabalhar na Amazon, agora recebendo em dólar e está interessado em investir em imóveis. Ganhando em dólar aqui, o cara vai longe, né? Aí, diante de outros tipos de investimentos, como fundos imobiliários, vale a pena investir em kitnets diante da depreciação do imóvel, além do tempo que é necessário dedicar? O que vocês acham? Qual a sua opinião? A gente meio que falou disso, mas é mais precisamente o que ele falou. Eu vou resumir. E essa é a minha decisão. A pergunta é excelente. Na minha opinião, depende. A resposta é, tem que fazer conta. Ou seja, antes de construir, eu fiz exatamente isso. Quanto que eu vou gastar no terreno? Qual a minha estimativa de custo? A minha estimativa de retorno de aluguel. Ou seja, quanto eu vou gastar e quanto vai me render. E eu coloquei na conta ainda o tempo do capital investido que eu ia colocar, porque eu sou um pouco mais rápido que isso. Então, as pessoas não colocam, ok, eu entendo, mas eu coloquei isso na conta para chegar no meu valor. Se o investimento for maior que o determinado valor, no meu caso, hoje, a minha referência é 1,5%, eu acho que vale a pena investir em kitnets. Se o investimento for menor nesse planejamento, eu acho que é melhor ficar no fundo. Se você já está no fundo, está ganhando lá 0,8, 0,7, 0,6, se comparar com esse valor. Se for para tirar 1% desse caso, é mais vantajoso. Aí o pessoal me pergunta, eu sei que muitas falam, ah, mas tem a valorização do imóvel. Sim, tem a valorização do imóvel. Mas como ele falou, tem a depreciação, que ninguém conta, né? O imóvel, você tem que ter manutenção, você tem que clicar neles constantemente. Então, do mesmo jeito que o imóvel, ele se valoriza, você gasta para manter essa valorização. E no fundo imobiliário, vocês sabem muito bem disso, ele também tem, ele também se incha e aumenta o rendimento dele, inforcionalmente. E muitas vezes, no imóvel, acaba não acontecendo, ele sobe em uma velocidade menor. Claro, você tira dinheiro, porque no fundo, normalmente, ele vai se aumentando, mas você tira dinheiro, você vive com esse dinheiro, e naturalmente, ele não inche, ele só valoriza. Agora, no fundo imobiliário, também, ele vai inchando, e vai aumentando o rendimento mensal. Resumindo, tem que fazer conta, na minha opinião. Eu sempre digo o seguinte, na minha opinião, não é qualquer lugar que vale a pena. Em alguns lugares vale a pena, em alguns lugares não vale. E não é qualquer tipo de internet que vale a pena, aquilo que eu estava falando. Eu não acho que, quando eu comecei a falar que a pessoa faz internet para a rede social, é nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, assim como você comentou, eu estou em um bairro humilde, bem simples. E eu gosto ali, não tenho nada contra, eu gosto do lugar, tudo, decidi investir ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz kitnets ali para aquele público, que é um público excelente, o público que paga certinho, que é um público bom. Se eu investisse, se eu fosse fazer kitnets, por exemplo, no centro de Curitiba, eu ia investir em granito, eu ia investir em imobília, imobília pré-fabricada, eu ia investir um pouco mais, mas eu ia ganhar mais, é isso que eu quero dizer. Então, eu investi o suficiente para cobrar um aluguel justo das pessoas que estão ali naquela região e dar um ambiente digno, bonito, gostoso para aquelas pessoas naquela região. Se eu investisse demais ali, eu ia ter que cobrar um valor muito mais alto, talvez o público não ia pagar naquele lugar e ou, aí eu ia diminuir o meu rendimento e eu não ia conseguir tirar o benefício que teria de um lugar mais sofisticado, vamos dizer assim, melhor decorado, mais sofisticado. Eu não digo, eu não estou falando em relação à dignidade, tá? Eu acho que tem que ser um lugar digno, limpinho, pintadinho, assim, quanto qualidade é fundamental nesse negócio. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre luxo. Eu acho que, às vezes, o luxo acaba inviabilizando alguns negócios, por isso que eu fico sempre no mais simples, no mais rentável. E, mais uma vez, proporcionando para o meu público ambientes um pouco mais econômicos que eu acho que também são importantes. Uma coisa que a gente não perguntou, não sei se se importa falar, se se importar não precisa dizer, quanto você cobra por essas kitnets das últimas que você construiu ou imobiliou? Se não quiser, tudo bem. Não, não, meu valor é público, tranquilo. Eu estou cobrando 800, eu tenho vários preços, porque eu comecei com preço, quando eu comecei a alocar, eu estava em obra, eu já te falei isso. Então, os primeiros quatro inquilinos que eu recebi, eu sempre aloquei as 15 kitnets durante a obra, eu nunca, eu nunca anunciei kitnet pronta, até agora, só depois das trocas, mas sempre foi durante a obra que eu aloguei a primeira locação, eu recebi os primeiros quatro inquilinos, eu não gosto disso, não tenho orgulho disso, era um barro quando eles entraram, então, eu valorizei muito isso deles, eles entenderam, lógico, no outro dia, eu coloquei pedrisco, eu arrumei, eu tirei o barro, no dia que eles entraram, que era aquela correria de terminar a obra para entregar, tinha barro ali, tinha chuva, estava horrível, depois chamou, mas eles conviveram muito tempo com a obra, com uma quita, com barulho, então, eu fiz questão de usar um valor mais baixo, eu fui ajustando o valor, não deles, nas trocas sempre, porque o contrato é fixo, conforme foi mudando e foi terminando, então, hoje, com as clientes terminadas, eu estou cobrando, tenho vários preços, mas a média é 850, tenho de 950 até 790, mais barato 790, a mais cara 950, na média é 850. Muito bom mesmo o seu retorno, eu vou aumentar um pouquinho a minha, porque assim, tem uma que vagou, é a única, aí eu vou aproveitar e testar um preço mais alto, nunca testei, mas vou testar agora, aí vai aumentando aos poucos para saber qual é o preço, o valor de mercado, se a gente chega num ponto que não aluga de jeito nenhum, é porque não é o preço. Eu costumo fazer o seguinte, até tem colegas que me criticam, eu faço muito conta, como vocês devem ter percebido, e duas semanas de uma kitnet fechada para mim é um prejuízo bastante grande, então eu, se eu ficar, não tem acontecido, mas se eu ficar com uma kitnet mais de uma semana, eu baixo 50 reais, essa é a minha metodologia, entendeu? Se eu não serve, hoje eu não serve para 950, se eu ficar, se dois, três dias eu não recebi contato, eu já baixo para 900, não recebi contato, eu baixo para 850, até eu alocar, então eu não quero com uma kitnet vazia de jeito nenhum, porque para mim, eu já fiz as contas por algumas pessoas, mostrei os meus números, para mim, se eu chegar a ficar um mês com uma kitnet vazia, para eu tirar esse um mês depois, vai demorar muito tempo para eu tirar 500 reais a 50, eu vou demorar 10 meses para tirar a 50 reais a menos por mês, a mais por mês, um mês parado, eu vou demorar pelo menos 10 meses a mais para retornar aquele valor, então eu prefiro baixar os 50 reais, escolher o meu inquilino, alugar rápido, e depois eu subo mais para frente, quando eu for trocar, eu subo com um valor diferente de mercado, essa é a minha metodologia. O Daniel perguntou se são locadas, mas você já respondeu que são locadas, ou mobiliadas, você já respondeu que sim, né? Sim, nesse prédio de 15, sim. Espera aí, deixa eu olhar aqui, vocês se preocuparam com o percentual de retorno em relação à construção e tentaram economizar na obra, ou não se preocuparam com esse retorno em relação ao valor investido e fizeram as kitnets com mais qualidade? Essa é uma boa pergunta, eu tenho certeza que a gente vai divergir, mas isso é legal. Eu já adiantei, eu fiz a kitnet, o meu investimento era calculado, o que eu podia investir era calculado para o meu retorno, então eu fiz com essa cabeça, como eu falei, eu nunca pensei em dar o pior para os moradores, não é isso que eu quero dizer, mas eu tenho uma pia digna, só que o meu balcão de pia custa R$199,00, é novo, é digno, fecha, tem corte, tem tudo, mas ele custa R$199,00, o meu guarda-roupa custa R$480,00, então eu não comprei um guarda-roupa de R$1.000,00, o meu guarda-roupa custa R$480,00, eu tinha geladeira usada, hoje, por uma questão de investimento, eu troquei para o geladeira nova, mas enfim, tudo de maneira econômica para tentar equalizar o meu investimento em relação ao meu retorno. É, eu já fiz assim, obviamente, eu sempre almejei o retorno, que para mim está sendo satisfatório, só que o meu principal ponto é o quê? Gerar valor, o meu foco é gerar valor, na minha cabeça, eu penso assim, eu quero construir um lugar que eu gostaria de morar, e foi o que aconteceu, eu falei para a minha esposa, não, brincando, se um dia a gente brigar, o primeiro lugar que eu vou é expulsar alguém morar aqui, porque ficou muito bom, muito bom mesmo, é um lugar que, assim, a pessoa que chega, que realmente está procurando um lugar, ela vai gostar muito, e eu acho assim, a não ser que aconteça alguma coisa, não sei, mudar de emprego, alguma coisa assim, a pessoa não vai sair das minhas kitnets, viu? É muito difícil. Essa desocupou, porque, assim, o chefe deles ia pagar um imóvel para eles, aí não tem como, né? Mas, assim, fora esse tipo de situação, esse é o meu objetivo, entendeu? Não que eu vá ter mais ou menos retorno que você, ou, não sei, mas, assim, é uma filosofia um pouco diferente, mas as duas são aceitáveis, eu acho, sabe? Não, com certeza, eu não discordo, só que, eu acho assim, o que eu quero dizer é, eu não faria para ganhar 0,5%, entendeu? Eu não teria o trabalho que eu tenho hoje para tirar 0,5%, eu não faria o investimento. É isso que eu sempre quero dizer. Eu nunca digo fazer coisa inferior, não, fazer coisa digna, um padrão econômico, que o pessoal vai morar ali com tranquilidade, vai gostar de morar ali. Os meus moradores não saem nenhum até hoje, eu sempre pergunto o motivo da saída, e nunca ninguém saiu por problemas que eu não consegui resolver, ou por baixa qualidade do imóvel. Ele sai por outros motivos. Mas outra coisa que eu queria dizer também, que às vezes o pessoal não põe na conta, e eu hoje posso dizer isso, nós temos vários outros pequenos rendimentos alocados, e eu sou muito correto, muito transparente com os meus moradores. Então, por exemplo, taxa de pintura e limpeza, uma coisa que eu cobro, e hoje, a gente cobra 300 reais, e como a gente acaba fazendo nós mesmos, acaba dando um retorno pequenininho. cada vez que sai o inquilino, você acaba recebendo uma nova taxa de pintura, às vezes não gasta aquilo. Então, eu acabo aumentando o rendimento. Sai até esses antes do tempo, paga a multa. Eu costumo sempre negociar, a maioria dos moradores que saíram, eu negociei com eles. Eu ganhei uma parte, mas eu normalmente deixo o calção ali, fica pelo calção, já fiz muitas vezes isso, mas aumenta o rendimento. Então, você tem esses aumentos ali, esses extras que vão vindo, que ajudam na melhoria, que ajudam sem mexer no seu capital. Antônio Silva, minha prima paga um marido de aluguel para ir uma vez por semana limpar as áreas comuns. É uma alternativa, o que você falou, vai diminuir o rendimento e diminuir o trabalho também. Se você estiver mais disposto, você ganha mais e trabalha um pouquinho mais. No meu caso, tem um comentário sobre isso. Por exemplo, eu falei, elas vão lavar a calçada. A gente procurou uma pessoa para lavar a calçada. O mais barato que eu achei foi R$ 150,00 pela lavar a calçada, que é o preço de uma diarista, aqui em Curitiba. Das mais baratas. Tem muitos que cobram mais que isso. Só que demora uma hora e meia para lavar a calçada. Eu, sinceramente, minha mulher fala, não vou pagar R$ 150,00 para alguém lá lavar a calçada. Eu vou eu mesmo lavar. É uma opção, a gente sempre fala. Mas, enfim, se a gente achasse alguém talvez mais econômico, talvez optassemos por isso. Hoje, os valores não valem a pena. O Sami Carles falou, boa tarde, feras. Boa tarde. O Vadson falou, vocês acham melhor construir por etapas, pagando tudo à vista mesmo, o que demore mais a obra, ou entrar em empréstimo, fazer toda a obra e terminar? Peraí, deixa eu só ver aqui. Vocês acham melhor construir por etapa, pagando tudo à vista, ou entrar em empréstimo, fazer toda a obra e terminar? Não sei se você entendeu, para mim ficou um pouco confuso. Foi o que eu falei. Eu optei, eu nunca incentivo ninguém a fazer empréstimo, mas eu optei em fazer empréstimo para poder terminar. Eu acho que se você for fazer isso, você deveria planejar muito bem e ter certeza que você consegue terminar a obra com empréstimo. Não arriscar ficar com a dívida do empréstimo e a obra sem terminar. Agora, uma coisa interessante é, igual você fez, você tem capital investido na Bolsa, mas você não pegou ele e investiu, você usou o crédito. Se houve algum problema, você tem esse capital para se virar. Eu, na verdade, usei o capital que eu tinha investido na Bolsa para comprar o terreno. Foi isso que aconteceu. Eu não tinha mais dinheiro, hoje eu tenho pouco dinheiro no empréstimo imobiliário, mais uma segurança, alguma coisa, mas eu não tinha, o dinheiro para construir vieram inicialmente todos os empréstimos. Depois, os três empréstimos que eu fiz, os dois bancários mais um familiar e um carro que eu vendi. Eu consegui concluir às 15, injetei naturalmente nesse meio tempo, injetei um pouco de capital sim no meu bolso, não era planejado, foi parte do aumento do material, mas aí eu consegui. Eu ainda pago mobília no cartão de crédito, a mobília toda eu parcelei em 12 vezes. Então, eu estou pagando hoje, por isso que eu fiz o segundo empréstimo em mais vezes, para poder pagar esse resto de mobília que está terminando das últimas unidades, mais o capital ou o empréstimo que eu estou pagando. Legal. O Watson, você acha... Ah, não, esse aí já foi. O Daniel Klein. O que o Alessandro pensa a respeito da compra de uma casa mais velha e transformar em kitnet? Cara, eu já fiz isso, falei para vocês, comprei um sobrado, a primeira kitnet que eu fiz foi assim, comprei um sobradinho no condomínio fechado e dividimos em duas. Dividi em duas, foi a primeira kitnet que eu tive, eu sempre gostei disso. Eu só acho que tem que ter um cuidado que as pessoas não estão tendo. Quando você vai dividir uma casa, normalmente, uma casa, ela tem estrutura hidrossanitária e elétrica para lá, uma família com quatro, cinco pessoas. Se você for dividir uma casa, e eu tenho visto muito isso, não é opinião só não, isso eu tenho visto com os colegas, se você for dividir uma casa em seis, sete, oito, nove unidades, você precisa pensar em refazer a estrutura hidrossanitária, que as pessoas não estão se preocupando com isso. Às vezes, pega um banheiro, faz um banheiro novo e emenda na tubulação, faz outro banheiro e emenda na tubulação, faz outro banheiro e emenda na tubulação. Só que aquela tubulação não foi planejada para receber nove banheiros, para receber um ou dois. Então, é uma coisa que eu vejo e o que tem acontecido na prática? As pessoas fazem, passa o tempo e começa a dar problema, esgoto, começa a dar vários problemas que não estavam previstas. Por quê? Porque a casa, a estrutura não está planejada para isso. Então, cuidado com o que eu acho que tem que ter. Ou seja, não é só fazer parede e fazer parede, abrir porta, não é só isso. Tem que pensar na elétrica e tem que pensar na hidráulica junto. É, a minha opinião é meio diferente do pessoal, da comunidade, eu considero a comunidade de kitnet, né? Porque eu penso assim, se eu tiver uma casa, eu poderia fazer isso, hipotecar, pegar o dinheiro, se eu quero fazer o quê? Kitnet, eu construí a kitnet, entendeu? Sala comercial, construí a sala comercial, mas eu não mexeria na casa. Por quê? Eu também vejo qualidades na casa, entendeu? Como eu disse, ele é um imóvel, uma casa, é um patrimônio, eu estou falando assim, em termos patrimoniais, a minha visão, ela é melhor do que um conjunto de kitnets. Então, assim, eu não pegaria e dividiria, eu não falo assim, ah, eu tenho a casa, a casa é minha, eu faria o quê? Pegaria um empréstimo vinculado, como você fez, né? As taxas não são tão baixas como nos Estados Unidos, né? Se fosse, a gente podia fazer isso todo ano, mas assim, já diminui a taxa de juros, construiria, e essa é a minha visão, assim, eu não gosto de dividir em casa. Eu, assim, eu já fiz, eu continuo fazendo, recentemente eu fiz um pouco antes dessa, eu dividi em casa em duas, mas uma casa de dois quartos para duas kitnets, mas é um negócio bem mais restrito, é duas. Eu dividiria em nove, eu teria que pensar bem, no coletivo, nas entradas, assim, o pessoal também tem que planejar muito bem isso, sabe? Qual vai ser a relação entre um inquilino e o outro, qual vai ser a quantidade de barulho, transferindo de uma kitnets para o outro, isso incomoda bastante, tá, pessoal? Incomoda muito o barulho, então, tem que planejar bem. Daniel Construções, boa tarde a todos acompanhando aqui, em breve iniciar minhas kitnets, valeu. Boa sorte. Onde buscamos informações desse método? No seu canal, né? No seu canal. Tem alguns vídeos lá, Daniel, falando de questão de serviço, dá uma olhada lá, e nós estamos até com um grupo, na verdade, agora, com uma consultoria específica para falar sobre esse método, para estressar mais esse assunto. Como é que eles chegam a esse grupo? Você quer falar? Não, lá no canal tem um vídeo específico lá sobre contrato e locação de questão de serviço, e lá dá então o link do grupo, se alguém tiver interessado, né, está lá, nós estamos abrindo a terceira turma já, viu? Assim, o objetivo não é, eu vou deixar bem claro aqui, o objetivo não é nem ganhar dinheiro com isso, é que tem coisas, Mozart, que eu não posso falar aqui, né, tem coisas que a gente fala de proprietário, proprietário, e aqui, no meu canal, tem muitos fotos, inquilinos, não que tenha coisas que são ilegais ou não são públicas, mas são manhas, são, são, não é manha, não é coisa errada, coisa assim, não é coisa que você fala para proprietário, que eu falo para você, falo para outra pessoa que é a sua internet e tal, mas a gente não abre isso para todo mundo, para o público geral, essas são coisas que a gente prefere falar em um público mais restrito, então, por isso que a gente optou em fazer esse grupo para estressar o método lá, até esse método que eu falei para você, deixa bem claro para o público, e eu sei que posso ser muito claro, ele tem vantagens e várias desvantagens também, então, não é uma coisa assim, não é o Itaú, uma maravilha do mundo, não, não é, a pessoa que entra tem riscos, ela tem que entrar consciente disso, tem que pesar o benefício contra os riscos. Ismael falou assim, então, nesse caso, existe multa para inquilino, no caso, ele saia, já que é prestação de serviço, tem multa ou não? Sim, o contrato prevê multa, o contrato prevê multa, por quê? Porque nós temos um período de contrato, e qual que é a diferença da lei do inquilinato? A lei do inquilinato prevê as multas, a multa é sempre proporcional ao tempo faltante, na prestação de serviço, como todo contrato de prestação de serviço, a multa é prevista no contrato, para as duas partes, só que qual que é a diferença, na minha opinião, em relação ao contrato de prestação de serviço da lei do inquilinato? Na lei do inquilinato, você não consegue legalmente, interromper um contrato, para não ser de acordo com a parte. Na prestação de serviço, você pode, por outros motivos, interromper o contrato das duas partes, sem que tenha multa, isso está previsto no contrato. Então, por exemplo, se tem problema de comportamento, eu posso interromper o contrato pelos problemas de comportamento. Na lei do inquilinato, eu poderia aplicar a multa no inquilino, mas eu poderia pedir para ele sair, legalmente falando, por problema de comportamento. no prestação de serviço, sim, eu consigo prever isso e consigo pedir a kitnet antes do prazo, por questão de comportamento também. Mas tem multa, o meu contrato tem multa. Entendi. O Daniel falando, Alessandro, quais os contras desse método? Ah, você já falou, né? E o seguro-fiança, esse virou moda agora, recentemente, vamos falar sobre o seguro-fiança aqui. Todo mundo já está perguntando sobre isso. Eu uso calção, por que eu uso calção? Porque eu estou no máximo da minha locação, primeiro ponto a falar. Então, as pessoas perguntam, ah, mas o seguro-fiança é pago pelo inquilino. O inquilino sempre põe isso na conta, ele coloca, vou pagar o 800 de aluguel, mais 90 de seguro-fiança. Então, ele vai pagar o 890, ele coloca isso na conta dele. Se eu subir meu aluguel hoje de 90 reais, eu tenho certeza que eu não alugo. Sim, eu já trezei o mercado, eu não consigo alugar. Ou seja, se eu usar o seguro-fiança, sai do meu bolso, eu teria que baixar o meu aluguel para colocar. Eu tenho 20 unidades. Multiplica 88 reais, por que eu consigo o seguro-fiança das minhas kitnet, por 20 unidades. Mais de 1.800 reais por mês. Então, com 1.800 reais, eu faço o meu seguro-fiança. Eu consigo negociar com o inquilino, eu consigo pagar uma mudança se eu precisar, eu consigo pagar um lugar para ele ficar, eu consigo pagar um advogado, eu consigo pagar muita coisa com 1.800 reais. Então, eu acho que o custo, na minha opinião, é muito alto. No meu caso, para 20 unidades. Talvez, porque tem menos unidades, seja uma opção, pela tranquilidade, dá para dormir. Mas, como eu falei para vocês, eu repeti várias vezes. Eu tenho mais de 5 anos nessa vida e eu nunca tive problema. Então, por que eu vou investir 1.800 reais no meu bolso para um problema que eu não tenho hoje? Entendeu? Então, é por isso que eu não boto, não faço. Eu até tenho opção, tenho corretor, só que eu nunca fechei nenhum contrato com isso. Teria que ser acima do aluguel. E eu, para pessoas com problema financeiro, só que aí, olha assim, normalmente, quem tem problema financeiro, o seguro-fiança não aprova. Normalmente, não é uma regra geral, mas, ou seja, o cara que eu não aprovo, que o seguro-fiança poderia ser interessante para mim, o seguro-fiança também não vai aprovar. E o cara que é seguro o suficiente para pagar no seguro-fiança, o que eu vou pagar o dinheiro para o cara? Eu fico seguro para mim, eu acho mais tranquilo. Se o cara é bom pagador o suficiente para o seguro-fiança aprovar ele. Então, na minha humilde opinião, não vejo vantagem. Deixa eu ver aqui, onde que eu parei, está aqui. Valdson falou, essas fechaduras eletrônicas, se caso o aluguel for pago em atraso e for bloqueado, a entrada do morador, isso é legal? Na prestação de serviço, é legal. Como se fosse, eu trabalho, veja, nós temos vários cuidados para ter isso, como eu falei, tem vários cuidados para ter. Então, precisa ter uma empresa construída, você não pode fazer prestação de serviço com pessoa física, não é legal isso, porque o servidor público, assim, já vai ter dificuldade nesse aspecto, não é? Servidor público, eu acho que pode ter, pode ter bem, mas pode ter empresa, eu não sei, não conheço a regra, mas, enfim, eu, nós temos que ter empresa, obrigatoriamente. e aí tem outra vantagem para quem quer trabalhar dentro das normas, eu não falei disso na prestação de serviço, é importante o pessoal saber disso. Hoje, para você alugar um imóvel, como, como é que é o termo? aluguel de imóvel de imóveis próprio, tem uma alíquota, depois você vai chegar na alíquota do lucro presumido, na hora de transferir pessoa física, vai dar os 27,5%, no meu caso, daria 27,5%, pelos aluguéis e serviços. Na prestação de serviço, você está variando, vai variando, lucro presumido vai variando, a alíquota progressiva pode chegar, no meu caso, a 27,5%, pode chegar a 27,5%. A maioria vai pagar 12%, 15%, até 16% dentro do lucro presumido. Mas, hoje, o prestação de serviço está dentro do simples, através do CNAE, de outros alojamentos não especificados anteriormente. Ou seja, eu já respondo a pergunta que todo mundo tem, eu não sou hotel, eu não sou hospitária, eu sou um alojamento não especificado anteriormente. Essa é a minha especificação do meu negócio, contábilmente falando. Ou seja, eu estou dentro do simples, eu pago 6% do imposto de renda. Então, para quem quer declarar, fazer tudo certinho dentro da lei, é uma bela vantagem financeira. Eu não entendi, é 6% ou é 16%? 6%. 6%? É 16%, 6% a 8%. Rapaz, excelente, hein? Exatamente. Essa é a outra grande vantagem da prestação de serviço. em relação ao aluguel de imóveis próprios. Aí, o mestre Ribeiro é seu fã, o Alessandro é o melhor. Mais de tanto. Ó, Douglas Costa, Douglas Costa, por favor, dê exemplo de como é o anúncio de vocês em cada plataforma. Quer falar aí o seu? Cara, o meu anúncio é vender o imóvel da melhor maneira possível. Boas fotos, boas, eu não coloco restrição de cachorro, de criança, para mim, isso é só confusão em Facebook, em rede social, não aconselho nem a colocar. Enfim, é vender o imóvel. Imóvel arejado, que é uma vantagem do imóvel, mobiliado, com toda a estrutura para você morar, perto de ônibus, farmácia, tudo isso. É uma pagamenta básica e um bom vídeo. É isso aí. É isso aí. O meu também passa disso. Daniel, foto voltar, pensa em colocar? Sou um contrato assinado. Já assinei o contrato, está em processo de instalação. Por que eu resolvi fazer isso? Eu sempre achei que foto voltar e que era um baixo retorno, quando a gente estava falando de retorno. Então, eu sempre fiz as contas. Então, eu sempre achei assim, é mais vantajoso ganhar 1,5% com o aluguel, então investir mais unidades, do que investir o meu dinheiro em foto voltaica. Aí o pessoal fala, mas você pode trabalhar com o empréstimo? Ela mesma se paga. Mas eu também trabalho assim para construir internet, então eu prefiro trabalhar para construir internet. Mas agora o jogo deu uma mudada, né? A energia subiu tanto que o rendimento mudou em relação ao investimento. E o que me fez tomar essa decisão de fazer isso agora é a possível mudança na lei que vai tirar o benefício fiscal aí, um benefício que tem, que vai taxar. O pessoal fala de taxar o sol, não é isso. É taxar o uso da estrutura da companhia elétrica que deve acontecer para quem fizer isso no decorrer dos próximos 12 meses, depois de 12 meses. Então eu tenho que fazer isso agora para tentar fugir dessa regra e garantir esse benefício até 2045, se não me engano. Talvez o número esteja errado. Isso vale para mais um ano. Se a lei for promulgada do jeito que está hoje, quem assinar nos próximos 12 meses vai ter esse benefício até 2045. Legal. Então eu vou pagar baixo. Andréia Magalhães falou, boa tarde, Tops da Galáxia em Kitnet. Obrigado. Estou aprendendo todo dia aí. O do Mozart é 220, por isso dá menos erro, aquela questão da elétrica, né? Ah, o do 220. É, 220 dá menos erro mesmo, sem dúvida. Não sei se é Reiki ou Eike, né? Acho que é Eike e Clem. Boa tarde. Boa tarde. Só fazer um comentário. O Ednei é meu amigo lá do Em Obras. Ele foi aqui com essa mensagem o primeiro... Esqueci o nome. Superchat, ó. Ele me mandou cinco reais aí, ó. Primeiro superchat do canal. Valeu, Ednei. Eu nem sabia se funcionava. Falei, rapaz, será que isso funciona? Ninguém nunca me mandou um superchat. Tá aí a resposta. O povo que não manda, né? Legal, legal. Obrigadão. Gil Costa, boa tarde. Viajante flamenguista. Não acho bom focar num só público. Sim, realmente tem que diversificar, né? Sem dúvida. Renato Oliveira, só feras, valeu. Renato Oliveira, vou aceitar pagamentos de aluguel em cripto. Aí, Renato. Essa é avante do tempo. Essa é parabenizada. Eu, assim, se o Juno, sabe o aplicativo para gerar boleto. Se ele aceitasse em cripto, eu ia aceitar também, não é bom. O que eu recebo e ponho em cripto, para mim, ia ser já um atalho. O Vaz, então, na opinião de vocês, esses quartos mobiliados para estudantes, qual seria a medida ideal para eles terem um conforto? Tenho uma opinião? Eu não tenho nenhuma opinião formada. Só pode ser minúsculo, né? Eu morei uma vez, era minúsculo, sei lá, eu acho que era dois por dois, tinha uma cama, e um guarda-roupa era bem ruim, viu? Mas, olha, eu pensaria em fazer uma boa área coletiva ali e pôr uma cama de solteiro, guarda-roupinha pequena, um frigobar e uma mesa de estudo. Eu nada, assim, o suficiente, eu não tenho a medida aqui, mas seria o suficiente para acomodar essas coisas dentro do quarto. Aí, uma sala espaçosa, com uns quatro, cinco sofás lá, uma televisão, para o pessoal ficar, uma cozinha, para o pessoal fazer alimentação. Então, é isso aí. Eu estou falando assim, eu pensaria no imóvel aí com 20, 30 quartos desse, para ficar uma coisa lucrativa. Você vai ter que ter o funcionário lá direto, limpando, vai ter que ter alguns cuidados, mas caracteriza muito bem a pressão de serviço, muito bem, é perfeito nesse tipo de serviço, uma segurança total, você pode trabalhar com o pagô entrou, tranquilamente, pagou, morou, não pagou, tchau, e ali um funcionário ali cuidando para você te ajudando, vai embora, é um negócio muito rentável. Robson falou, e a licença de bombeiros? Eu não tenho a medida, vou tirar. É, mas a pressão de serviço, você tem que ver a regulamentação do local, tá? Nós estamos em processo, aqui em Curitiba não é requerido, é só avará, pelo tamanho da obra, né? Depende do tamanho da tua obra, no meu tamanho de obra, não é permitido, porque eu tenho, não é tudo num prédio só, eu tenho três prédios com kitnet, tenho oito, cinco e dois, hoje. Então, por esse motivo, pela configuração, eu escapo da inspeção do corpo de bombeiros. Mas eu acho errado, não é fazer isso, que é legal. Ó, Mococa Paulinho, fala, professor, Mococa fala que com ICF e Forms, eu não sei o que é isso, eu vou caminhando para a primeira a alugar. Mococa é um camarada aí, de um dos grupos que nós temos aí, ICF Forms, ICF Forms eu conheço porque vi alguns vídeos aí, é um novo tipo de EPS, basicamente ele coloca o EPS por fora e concreto por dentro. Achei bem interessante, bem bacana. Ah, legal, investidor zero, sempre acompanhando a gente. Boa tarde, eu consigo pegar empréstimo com as kitnets como garantia? O home equity que a gente estava falando, mesmo elas não sendo regularizadas na prefeitura? Acho difícil, né? Vi no canal do Alexandre que ele colocou um imóvel como garantia, assim, eu acho difícil, né? Se não tiver regularizado, os bancos só pegam com, assim, com um RGI. Tem que estar verbado na matrícula. Todos os bancos que eu pesquisei são assim, me falaram, tá? Eu pesquiso, eu não tenho certeza da informação, e tem bancos que estão aceitando, os bancos digitais, Inter, se eu não me engano, não tenho certeza da informação, estão aceitando terrenos como garantia. Essa seria uma opção para a construção. Você dá o terreno como garantia e constrói as kitnets em cima dele. Então, não sei se isso procede ou não, eu pesquisaria. Marcelo Gioni, como faz na hora de declaração do imposto de renda? Aí tem uma variedade de possibilidades, né? Eu posso resumir como eu faço, tá? Eu vou pagar menos imposto, como eu trabalho na prestação de serviço, não é locação, né? Eu tenho esse benefício. Hoje eu tenho MEIs para minha esposa e meus filhos. Eu consigo jogar no MEI deles, faturamento necessário, transfiro para o imposto de renda e não tenho tributação do imposto de renda na pessoa física. Estou estudando ir para o simples, porque aí lá eu vou pagar imposto dentro da empresa e não preciso transferir para a pessoa física, eu não tenho problema, porque eu já estou no 27,5%. Então, o meu imposto hoje é feito através de MEI, mas muito possivelmente, para que fique certo, que eu vá migrar para uma empresa dentro do Simples Nacional ainda esse ano. Marcelo Bezalel, Bezalel, acho que é isso. Tacadiças, Estambás e Bartofil vendem sim em CNPJ. Material elétrico, hidráulico, e muitos outros ídios. Normalmente, pedindo mínimo R$500, compensa muito. Bacana. Eduardo, eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque só falar para o pessoal, eu estou fazendo essa live, eu sempre me esforço para gerar, assim como eu tento gerar valor para os meus clientes lá, eu tento gerar valor para quem assiste. Mas para vocês que não sabem, eu estou fazendo uma prova hoje para eu trabalhar em uma empresa multinacional. Então, eu estou corrido também, então eu vou tentar correr com as perguntas aqui, vou tentar mostrar todas, mas vou correr também, porque o meu tempo está ficando justo aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, Eduardo Souza, amigo, estou terminando assim, Kit Neste, penso em colocar por semanal, quinzenal ou mensal, com valores diferenciados, de 50 a 30 dias diários, respectivamente. Tem alguma opinião? Olha, eu, se eu fosse fazer semanal ou mensal ou diário, eu faria por as plataformas aí, apesar de pagar um pouco mais de imposto, mas usaria as plataformas, ebook e Airbnb. Eu acho que é um negócio válido. Dá um pouco mais de trabalho, mas se a sua região permite, eu acho mais rentável do que o aluguel mensal. Com certeza. Mococo é Paulinha. Home Equity. Me chama em box que indica uma franqueada para valer um crédito para você. Oh, legal. Alcione. Esse é o famoso doutor que eu comentei. Ah, o quê? Ele que me apresentou esse método, o pessoal do doutor Alcionei. Ele é advogado. Ah, legal, legal. Um abraço, doutor. Quem quiser mais informações também jurídicas aí, né? Luiz Antônio Araújo, boa tarde. Graziella Silva, obrigado pelos esclarecimentos, valeu. Minha esposa, boa tarde. Boa tarde. Epitácio Portela. Boa tarde. Caí de paraquete. Caí de paraquete. Cheguei agora. Bom domingo. Ó, quem chegou no final, pode olhar desde o começo e depois. Eu acho que vale a pena. O Alessandro trouxe muitas informações muito bacanas aí. Inclusive, Alessandro, meu canal estava meio parado, né? Mas essa live teve audiência de quando ele estava ativo. Quer dizer que o pessoal gostou aí do... Bom dia. Epitácio Portela. Tem uma casa familiar, mas minha família está se dividindo. Queria saber se vale a pena montar várias kitnets para a renda da família toda. Foi aquilo que a gente falou, né? A gente chegou à conclusão que tem que ter cuidado, porque uma casa é feita por uma família, talvez seja melhor eles pegarem, igual a gente falou, um crédito vinculado à casa e construir. Claro, sabendo o que está fazendo, mas assim, dividir pode ser perigoso, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter planejamento. É. Watson, tem muitos kitneteiros na internet falando para a pessoa vender a sua casa para construir kitnet e a pessoa viver de aluguel. Também não sou a favor disso. Vocês acham que vender a sua casa própria? Não. Não faz sentido você girar patrimônio, né? Vai pagar imposto, provavelmente, né? Eu não venderia a minha casa para investir. Também não. Eu quis comprar a minha casa em vez de vender. Não. Não. Aline, sobre a parte do esgoto e caixa de gordura, faz um para o kitnet? Eu fiz. E você? Eu fiz uma para cada três. Não, uma para cada... Eu fiz uma para cada quatro, uma para cada quatro, depois uma para cada três, uma para cada duas. Eu fiz variado. Mas eu fiz uma grande. A cada quatro, eu fiz uma grande. É, é normal. Se puder fazer uma para cada uma, é melhor, né? Sem dúvida. Você vai filtrar melhor. Eu fiz porque eu fiz uma grande e eu limpo uma vez por ano. O mestre Rebelo. Nosso grupo kitnet profissional é show. Obrigado, Alessandro, por conduzir esse projeto. Bacana. Mococa falou. Meu professor Alessandro, Mococa na área. Andrilho falou. R$ 1.800 por mês, você monta uma caixa de R$ 22 mil. Em um ano, dá para cobrir muita coisa. Entendeu? É do seu profiança, do seu profiança para aquele comentário. Ah, tá, tá. Andarilho, Hermitão. No contrário de prestação de serviço, cortar a água e a luz do inquilino não é legal? Cara, em teoria, é tão legal. Assim, a primeira coisa que eu ouvi, as palavras, eu não acionei, que está na live aí, eu agradeço. Ele que abriu os meus valores da relação a isso. Tudo que não é proibido é permitido. É isso que está na lei. Então, assim, na lei do inquilinato, é proibido você fazer isso, porque está sob a posse do inquilino. Na prestação de serviço, a posse continua sendo sua. Se o cara não te paga, você pode trancar a porta, você poderia ir a trancar a água e a luz também. É a mesma leitura. Não está proibido, não é permitido. Helder Ribeiro, falou só a Alessandra. Valeu, Helder. Helder, é um colega também. Leandro falou, colocar as kitsnets na modalidade CNPJ e Irelia, uma boa? Foi o que você falou, né? Você consegue se planejar tributariamente e pode conseguir pagar menos imposto que a pessoa física, né? Você usa os lucros dentro da pessoa física ainda, né? Você precisa transferir lucro. Então, você pode usar o lucro dentro da empresa. O que, sem dúvida, é mais rentável do que transferir a pessoa física. Sim, eu penso isso também. Alessandro, você irá parar com esses conjuntos de kits ou tem projeto para mais? Já respondeu, né? Tem projeto para mais, né? Talvez até ano que vem, né? Vamos em frente. Madison, tem muita gente falando de kitnets e vendendo muitas coisas que na vida real não acontecem. Gosto muito dos vídeos do Moser e do Rogerinha. Agora conhecendo o Alexandre. Parabéns. Valeu, Madison. Foi gostar dos vídeos. Eu fico feliz porque, assim, a gente faz para o pessoal assistir, né? O John Doe aí. Opa, no próximo ajuda um superchat também. Ah, valeu, valeu, valeu. A Letícia falou. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Está sempre com a gente também. Darilha M. Tamosa, você consegue criar boletos para o pessoal pagar o aluguel e esse aluguel cai na corretora de criptomoedas? Não, é igual eu falei. Eu uso o Juno, né? Eu gero o boleto e cai em real para mim, aí eu transfiro para a minha conta. Mas se tivesse um que já caísse em criptomoedas, eu faria. Melhor ainda. Seria um atalho para mim, né? Marcelo Teles. O Banco Daicoval faz empréstimo com garantia de imóvel e a obra não precisa estar averbada com o terreno. Olha que interessante aí, ó. Grande informação. Talvez eles vão lá e avaliam pessoalmente, né? Esses bancos querem documentação, querem só o papel, né? Esses que fazem esse tipo, talvez eles vão lá e avaliam. Bacana. Cortes em teste. Parabéns, Live Ótimo. Você sabe dizer se eu consigo usar o FGTS para construir kitnet? Eu sei que consigo usar para financiar a casa, mas não para kitnet. Eu acho que não. Você sabe? Eu acho que não. Porque você não pode ter outro imóvel. Eu acho que multifamiliar, eu acho, na opinião, não dá. Também acho que não. Eu já ouvi dizer que, gente, a pessoa pode construir uma casa que aí, sim, preparada para receber as divisões, né? Mas aí já seria outra coisa. É, outra coisa. Ah, tá. Ismael. Normalmente, quanto você cobra de calção? Você falou que não... Eu cobro... É o calção? Ah, tá. Eu cobro... Eu chego de depósito dentro da pessoa para diferenciar, mas é a mesma coisa que calção. Eu cobro hoje, eu estou cobrando mil reais. Eu comecei a cobrar no meio de aluguel, só que eu sempre digo o seguinte quando eu me pergunto sobre isso. Na minha opinião, a lei permite cobrar até três, né? Então, eu acho sempre melhor cobrar dois ou três. É que eu não consigo, as pessoas não tagam, no meu caso, eu fui mais que um. Eu cobrava um, mas eu fui subindo. Hoje estou com mil reais, que dá mais ou menos um mês e meio de aluguel. Mil reais. Fábio Soares, quanto dinheiro você gastou em média para construir cinco kitnets? Eu acho que ele está perguntando para mim, como eu tenho cinco, né? Acredito que seja. Bom, eu gastei mais ou menos uns 240 mil para fazer as cinco. para fazer as cinco. Mas, assim, não conto o lote. Porque tem gente que fala assim, ah, vocês não contam o lote. Muita gente fala isso. Ah, no retorno, vocês não contam o lote. Eu não conto o lote porque eu não comprei o lote. Se eu tivesse gastado dinheiro com o lote, eu ia pôr, né? Mas, assim, como eu não paguei o lote, eu não conto como gasto. O que eu vejo? Eu tenho uma despesinha com o lote, com o empréstimo e o aluguel cobre tudo e sobra bastante. Sobra bastante mesmo. Sobra a maioria. Aí, cortes em teste. Sou de Palmas, Tocantins, Alessandro. Quem mora em Palmas, sou eu. Eu sou de Curitiba. Curitiba. Watson, aqui nos Estados Unidos. Ah, o cara é USA aí, ó. Se Deus pudesse, eu queria que todo mundo estivesse nessa live e torcesse por mim aí pra eu passar nessa prova. E se eu passar nessa prova, aí eu ganho dólar também. Aí vocês vão ver mais que te leste no canal. Tomara. Aqui nos Estados Unidos, eles cobram até três aluguel de calção e o pagamento é à vista. Eu já vi isso acontecer muito, mas eu não faço isso. Aqui a lei permite, no Brasil, até três vezes o valor do aluguel, você pode cobrar como calção. Só que não pode cobrar o aluguel de atado, hein, pessoal? Todo mundo erra nisso. Contra a lei, tem colegas nossos. Se você cobra calção dois meses, três meses, muita gente cobra assim, um mês de calção e um mês de aluguel. Isso é ilegal, isso é infração. Quem quer cobrar sim, o correto é fazer dois meses de calção e aluguel 30 dias depois. É a mesma coisa financeiramente falando e tá dentro da lei. Quem cobra, quem pede aluguel mais calção tá fora da lei porque é duas garantias. O aluguel adiantado é uma garantia e o calção é uma garantia. Isso é uma infração e nós temos que ter os amigos nossos sendo processados por isso. É mesmo? Que coisa, hein? A multa é 12 meses para o aluguel. Mas a pessoa, sabe o que eu não entendo? Vou fazer só um comentário aqui. Independente se é contra a lei ou a favor da lei, a pessoa assina um contrato, eu acho que ela tinha que aceitar, né? Se ela é contra, ela fala assim, olha, eu sou contra isso aqui. Vamos mudar? Aí a pessoa pode ter um direito e falar, não, eu não mudo. Aí a pessoa, nossa, agora a pessoa vai, assina um contrato, depois vai processar? Pelo amor de Deus. Isso aí, pra mim, no meu modelo de negócio, aí não cabe, assim. É, mas... A gente tá, a gente tá, assim, é possível que aconteça, mas, assim, eu nem entendo uma pessoa dessa. Mas tá aí, cara, tá acontecendo aí. A última pergunta aí, ó. 240 mil em cinco kitnets, 48 cada uma, não está caro? Assim, depende. Eu acho que pra... Muita gente vai achar caro, mas, assim, eu tô satisfeito, tô satisfeito. pra mim, tá dentro do esperado, não é nada fantástico, né? Mas, assim, com o tempo, devido à alta qualidade que eu fiz, eu acredito que o imóvel vai se valorizar, o... A renda dele vai se valorizar, o local, a região tá começando, vai se valorizar. Até fiz um vídeo chamado O Poder do Aluguel, que eu falo minhas experiências com aluguel e tudo mais, eu acho que vale a pena assistir. Bom, pessoal, desculpa, tem mais perguntas aí, mas, assim, como eu preciso falar do teste, o teste é bem complicado aqui, eu passei amanhã apanhando, vou passar o resto do dia e noite fazendo essa prova, então, vou precisar ir. E eu achei bacana demais a live. O que você tem a falar, assim, um último direcionamento pras pessoas? Então, pessoal, eu acho que, como eu falei, é um excelente negócio, na minha opinião, você tem que pensar que você vai ter trabalho, você tem que saber se... Fazer trabalho no negócio, você vai ter que ir lá, atender as pessoas, alugar a sua internet, atender, dar assistência para os seus moradores, então, você tem que entrar nesse negócio sabendo disso. Para quem já está no negócio, você conhece, mas, acima de tudo, planeje, tenha planejamento, faça as coisas pensadas, sabe, tenha o claro onde você quer chegar e vai devagarzinho, sem se apressar, que vocês vão chegar lá, com certeza. E eu estou à disposição aí, eu tenho o nosso canal, se vocês puderem, tem bastante vídeo técnico lá para ajudar, vídeo de elétrica, de hidráulica, algumas dicas que eu estou tentando trazer para vocês, então, se puderem ir lá, uma conferida lá, a gente agradece bastante o apoio. E, mais uma vez, para finalizar, obrigado pelo convite, fico muito feliz e tomara que o pessoal tenha gostado aí. Cara, eu acho que gostou, como eu falei, a audiência foi idêntica quando o canal estava no topo, eu achei bem instrutivo. Eu quero agradecer também a você, obrigado por aceitar o convite e por compartilhar sem restrições o seu conhecimento, sua experiência. Imagina. É isso aí, obrigado, viu? Até mais, gostou da prova lá, gostou muito. Valeu. Obrigado para todo mundo. Até mais. Falou. Bom, pessoal, é isso. Torçam aí para que eu passe na prova, eu sinto muito se ficou algumas perguntas sem responder, mas, assim, é porque eu estou sem tempo, já foram duas horas e onze minutos e a prova é violenta. Um abraço, até o próximo vídeo aí.